Só vocês três. Vamos lá. Se eles forem chegando, a gente vai incorporando eles à aula. Vitaminas, vamos lá. Não esqueçam de amanhã, quem não mandou ainda, a atividade. Lembre-se que ela fecha até meio-dia amanhã, tá? Então, por favor, por favor, não esquecer. Por gentileza. O que, professor, até meio-dia? Atividade da segunda unidade, os 1.500 pontos. 1.500 pontos? Exatamente. Isso significa... Que a senhorita não olhou o ava. Professor, eu fiz uma lá. 1.500 ou 1.000 pontos? Tem uma. Tem atividade da... Peraí. Ah, menina. Vamos lá, peraí. Só um minuto. Deixa eu primeiro abrir aqui, que vai ficar mais fácil. Atividade que está no ava há muito tempo. Vamos lá. É bom que fica até gravado. Eu mostro logo, já fica documentado, até melhor. Hoje a gente tem bastante coisa a falar. Deixa eu mostrar logo isso. Ano, plano de aula, professor, aula do professor, ciências moleculares, link. Estão vendo a página do meu computador? Vem, garotas. Vocês estão vendo? Meninas? Oi, professor. Peraí, agora deixa eu compartilhar. Já saiu. Deixa eu botar lá de volta. Já aproveito, mostro logo quem não assistiu a aula aí. E detalhe, depois que fechar meio dia e cinco, não abro mais. Aí já foi a atividade parcial. Quem não fizer, não fez. Vamos lá. Eu já fiz. Ótimo. Já vi lá, metade da turma mais, metade da turma já fez. Está vendo aqui? Unidade 2, sessão 4. Hein, senhorita? Você que está me perguntando. Quem está me perguntando agora? Foi eu, professor. Pois é, mocinha. Aqui, ó. Segunda atividade parcial. Aqui. A minha querida matutina. Noturno. Segunda atividade parcial, 2011. Ciências moleculares celulares. Eu próprio. Professor Marcos. Ficou. Ficou. Fez. Ótimo. Muito bom. Eu vou confirmar lá no meu portal. Ok. Então, confirma no portal. Vai lá. Vou até abrir... Vou até ser bonzinho. Vou até abrir a atividade logo aqui. Abriu. Abrir o link. Uhum. Carregando. Google Forms básico. Está aqui, ó. Eu quero encarar a verdadeira e falso? A própria. A própria. A própria. O fechador que eu já fiz. Então, graças a Deus. Você já fez. Está ótimo. Ah, já estava aqui com o coração na mão, hein? Não, porque a outra... Essa eu aliviei um pouquinho, botei menor, porque a outra vocês capricharam. A outra vocês fizeram tudo. Ontem eu puxei um pouquinho para vocês. Então, essa eu deixei mais light. Ah, já fiz. Minha nota não foi muito boa, não. Mas, tá. Então, tá tudo certo. Se já fez, está bacana. Vamos agora para a nossa aula. Vamos. Vamos nessa. Então, o tempo para o resto do pessoal chegar. Então, fica a aula particular com a senhorita Alice, Luana, Rebeca e Gabriela. Vamos embora. Que realmente hoje, inclusive, eu devo levar até um pouquinho depois de nove. Vou realmente precisar desse tempo, porque a partir de agora, se vocês não notaram, a prova vai ser no dia 27, né? Então, o tempo está correndo. Eu tenho que dar uma adiantada agora, para dar tempo ainda da gente falar de organelas, membrana. Essa coisa toda. Divisão celular. Não tem como vocês saírem de CMC sem ter visto divisão celular, né? Então, vamos lá. Deixa eu carregar, porque realmente hoje a internet ajuda. Pronto. Vendo meus light, garotos? Tá preto aqui. Tá preto. Agora apareceu. Agora apareceu. É o slide que está... Esse... Como é que chama? Essa semana, realmente, não sei o que está acontecendo com a internet. Tá lenta. Apareceu vitaminas aí? Agora? Apareceu. Pronto. Então, vamos nessa. Então, vamos lá, né? Então, boa noite de novo. E estamos agora para falar sobre vitaminas, nutrientes e minerais, né? De uma maneira geral. Nutrientes e minerais, de uma maneira geral. Nós falamos até agora... Ou melhor, nessa aula, nós vamos ver, obviamente, conceitos, classificações, uma série de elementos dos quais são importantes exatamente para quê? Para uma série de situações associadas a metabolismo celular. E porque sempre tem aquela pergunta no ar. Acho que todo mundo se faz quando a gente não conhece. É claro, os nutricionistas até que não fazem tanto essa pergunta. Geralmente, a gente fala assim... Não está lembrando, né? É óbvio. Vamos dizer para você que é óbvio. Mas para nós todos, pobres mortais, às vezes não é tão óbvio. Mas as vitaminas e sais minerais são muito importantes no âmbito geral. E por que ela é tão importante assim? Porque, simplesmente, você conta com elementos que vão entrar o quê? Em uma série de reações químicas. E essas reações químicas, as quais eu estou dizendo a vocês, serão muito importantes para quê? Para você poder acionar a fisiologia do organismo. Isso é claro. Falando de organismo. Mas eu posso falar aí de célula. Eu posso falar aí de diversos elementos ao longo, vamos dizer assim, de todas as atividades metabólicas. Como vocês vão ver depois quando eu falar de carboidratos e lipídios também. Mas o que a gente viu até agora, nós vimos o quê? As unidades que compõem as proteínas. Ou seja, falamos de aminoácido. Então, só refrescando a memória de vocês, nós temos lá o chamado carbono alfa, né? Onde você tem a carboxila associada lá com o radical amino, né? Então, com isso, você vai ter o aminoácido, por esse motivo. E aquela revisão que eu disse para vocês, que também está disponível no AVA. Vão dar uma olhada naquilo, porque hoje eu ainda vou falar mais, ainda mais química. Não tem para onde correr. Metabolia, falar de moléculas orgânicas, falar, obviamente, de sais minerais, envolve química. E vocês têm que saber isso aí. Ponto. Então, depois, quem não olhou, por favor, dá uma olhadinha lá naquele material que eu deixei disponível para vocês lá no AVA. Então, continuando o raciocínio, o que é que acontece? Vocês sabem que proteínas vão ter sobre diversas formas. Desde a sua estrutura primária mais linear, até você ter a secundária, terciária e quaternária. Essas diversas formas, secundária, terciária e quaternária, vocês vão ter que sempre lembrar o seguinte, por que que vocês têm? Porque você tem diversos tipos de ligações entre os elementos. Apesar de nós termos apenas 20 aminoácidos na natureza, de uma maneira geral, a depender como eu faço essa sequência, como eu sempre explico a vocês, a depender como faça, obviamente, essa sequência, eu vou ter diferentes elementos proteicos na questão, obviamente, de que é na composição dos indivíduos. Porque, certamente, essa funcionalidade vai ser dada exatamente por esse encadeamento, esse sequenciamento. Então, isso faz com que, mesmo nós tenhamos aquelas ligações fracas, né? Coligações covalentes, ligações as quais, certamente, vão fazer com que o indivíduo possa ter diferentes moléculas, com diferentes funções no organismo. Será essencial que você tenha estrutura com esse encadeamento e, consequentemente, designando essas funcionalidades conforme, obviamente, o quê? O tipo de tecido, o tipo de célula, o tipo de evento qual nós precisamos, o quê? Vamos dizer assim, do papel dele nesse organismo. Com isso aí, nós falamos também do principal, que eram as enzimas. Vimos que lá você tinha um grupamento, ou seja, um fator que ligava, obviamente, a enzima é o quê? É uma molécula, é uma estrutura na qual participa da reação sem ser consumida. Ela acelera os processos. Então, com isso, quando vocês aprenderem, garotos, com as outras morfofuncionais, ou seja, morfo, forem ver lá em morfo funcional renal, renal digestivo e hormonal, na morfuncional imunemato, morfuncional pigmentar, vocês vão ver que existe o quê? Importantes papéis dessas enzimas para que participem de diversas reações químicas. Como, por exemplo, se a gente tivesse pensado em uma enzima, você pensaria exatamente que em eventos que também de associação, como chamados cofatores. Onde você tem, por exemplo, você tem o ferro. Você sabe que o ferro, ele pode participar, por exemplo, dos núcleos lá da hemoglobina, como eu expliquei para vocês, inclusive até a gente vai comentar daqui a pouco mais alguma coisa. E por que ele é tão importante? Porque ele transporta gases de uma forma reversível. Oxigênio e CO2. Então, CO2, o dióxido carbono. Então, isso faz com que você tenha o quê? A atividade de certas enzimas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ativar essas enzimas, ou seja, ela pode estar de uma forma inativa. E essa forma inativa eu chamo o quê? De apoenzima, e a partir de uma associação com o elemento metálico, podendo ser além do ferro, em outras reações, como magnésio, manganês, zinco, e outros elementos mais, eu posso transformar essa enzima numa forma ativa. E essa forma ativa é conhecida como holoenzima. E, é claro, no meio dessa história também, desses elementos de associação com essas enzimas, nós vamos ter também aí as vitaminas. E, é claro, com tudo isso, o que acontece? A gente está falando exatamente, até comecei a falar da própria importância do que é uma vitamina. A gente sabe que você vai ter elas como micronutrientes, vão ser importantes para você ter o quê? Como elemento constituidor do corpo, e certamente também. Além disso, nós vamos falar ainda muito, vocês vão notar, né? Principalmente, vamos dizer assim, pessoal, hoje em dia até que não, né? Porque, hoje em dia, não está mais ligado apenas ao sexo feminino. Todo mundo está buscando esse cuidado com a estética. Então, a gente vai falar muito sobre antioxidantes. São exatamente elementos os quais eles nos protegem contra uma série de elementos que são altamente o quê? Que eles degradam as estruturas celulares. Vamos falar aí, por exemplo, oxigênio molecular. Porque você tem o O2 como gás, tá? O2, de oxigênio, é, o O2, oxigênio, perdão. E esse oxigênio pode estar de uma forma molecular. Ó, esse O, simplesmente, esse oxigênio puro, o que acontece com ele? Ele pode destruir estruturas de células. É o que vocês depois vão aprender como colágeno. Os esqueletos de colágeno, as estruturas, exatamente, que dão uma formação, né? Tipo aí, vamos dizer assim, aproveitando o exemplo aí do meu, do quarteto que está assistindo a aula. Vocês que têm 17 anos de idade, estão aí, obviamente, com a textura da pele em dia. O que que acontece? Com o passar do tempo, o consumo de elementos os quais podem destruir essa estrutura celular. Que é comum, que é normal. É um processo de envelhecimento. Então, isso já começa desde quando a gente sai da barriga da nossa mãe. Quando nós começamos, exatamente, nosso metabolismo entre a ação, quando a gente já é bebê, a partir do momento que você já é, ah, o melhor. Até quando você já está na própria barriga da mãe, sendo formada a estrutura do feto, quando o bebê já está formado, o processo de envelhecimento já começou. E ele só vai parar, obviamente, depois com a nossa morte. Mas isso é certamente retardado. E um dos elementos que o retarda, que vocês vão ver depois, que eu vou comentar um pouco mais, são os antioxidantes. A gente vai comentar um pouco melhor isso um pouco mais à frente. Tem hormônios no meio dessa história também, muito importantes, obviamente, para diversos eventos que vão participar e vocês vão... Não vamos falar de hormônios, é claro. Não é proposta da aula, mas a gente vai citar alguns deles. E esses hormônios são elementos de comunicação. Vocês vão ver e vão aprender isso em tegumentar. Alguns de vocês, certamente, já tiveram a... Perdão, tegumentar não. Em renal, digestivo e hormonal, vocês vão ver que hormônios são o quê? São produtos tegumentar também, porque você fala em glândula endócrina. O que é a glândula endócrina? Glândula endócrina é uma glândula na qual libera seu produto diretamente na corrente sanguínea. Então, esse produto que é liberado na corrente sanguínea é chamado de hormônio. Então, o hormônio é o elemento o quê? É o elemento constituinte dessa secreção dessa glândula e, consequentemente, vai ter um papel muito importante para o quê? Estabelecer comunicações entre células, tecidos e uma série de eventos aí. Quando a gente comentar um pouquinho mais, eu faço alguns, terço alguns comentários. Mas vocês vão ter uma parte de uma unidade, um terço de uma unidade, só para falar de hormônios aí comigo ou com outro professor, quem quer que seja aí nos próximos semestres. E a própria adrenalina. A adrenalina vocês vão conhecer, vão aprender sobre ela, não apenas com um evento hormonal, mas também com um evento que a gente chama de neurotransmissor. Por que neurotransmissor? Vocês vão aprender sobre células. A gente até vai mostrar elas aí daqui a pouco. Os neurônios. Os neurônios são células que compõem o quê? O sistema nervoso. Mas esse tecido conjuntivo, que é um tipo de tecido com o qual essas células ocupam, que formam, é um tecido no qual existe uma característica dos neurônios. Eles não se tocam. É diferente, por exemplo, se você olhar a sua mão agora, você está vendo um tipo de tecido, mas só que é epitelial. E qual é a característica do epitelial? É isso que vocês estão vendo agora nesse instante. Vocês olham para a sua mão, o que você vê? Células juntas. Você vê uma camada única olhando a sua mão. Já no caso do sistema nervoso, o que você vai ver? Células separadas. Mas elas conversam. Elas se comunicam através dos chamados neurotransmissores. E um desses neurotransmissores vão ser exatamente os eventos de adrenalina. Tá bom? Vão ser muito importantes exatamente para uma parte especial do sistema nervoso, chamada sistema nervoso autônomo. E daí, professor? Qualquer coisa me para, tá bom, garoto? Como eu disse, hoje eu vou falar bastante, eu vou ficar perguntando toda hora se entendeu ou não entendeu. Simplesmente me interrompo. Marcos, eu não entendi isso. E a gente tira as dúvidas, tá? Vamos lá. Então, vocês podem ver isso aqui. Nem preciso dizer, né? Não apenas nutricionistas, como também os esteticistas, como também os próprios, vamos dizer, nutricionistas, esteticistas. Acho que todas as profissões, de uma maneira ou de outra, sempre estão ligadas a essa riqueza, em comentar sobre essa riqueza, essa diversidade alimentar. E por que essa diversidade alimentar é tão importante? Porque exatamente proporciona uma variedade de minerais e certamente de elementos, o que é vitamínicos. Então, esses elementos vão entrar exatamente como? Adequando, se compondo, né? Muitos deles, ou melhor, a maioria deles, se a gente for ver bem, não são produzidos pelo nosso organismo. Você precisa exatamente dessa via, dessa pirâmide, a famosa pirâmide alimentar, na qual exatamente vamos ter compostos diversos alimentos. Então, alimentação variada, né? A famosa história do prato colorido, sempre é importante nisso aí. Então, esses componentes vão ser de grande valia, exatamente para quê? Para proporcionar exatamente essa possibilidade de termos aí o quê? Supridas todas as necessidades vitamínicas e minerais, obviamente, em virtude disso aí. E daí, professor? É claro, nesse nosso corre-corre, nessa nossa... Eu não diria esse corre-corre, até que foi um pouco desacelerado aí com esse tempo de pandemia. Mas logo, logo, com fé em Deus, vamos estar voltando aí para o nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não vai ter chance de o quê? Se fazer a alimentação da maneira que se deve. Então, a ideia dos fast foods, a ideia exatamente de você comer muito rápido, você acaba o quê? Desprovendo o organismo, certamente, desses produtos metabólicos tão importantes e que devem ter o quê? Um fornecimento regular nisso aí. Então, isso vai acabar comprometendo até o nosso próprio desempenho em virtude disso. Então, é importante sempre a gente falar disso, por quê? Nós vamos ter que sempre buscar, de uma maneira ou de outra, estar suprindo isso aí. E não é apenas com suplementos, né? Você pode virar para mim, ah, professor, eu vou lá, tomo um suplemento, copo na farmácia. Mas o melhor mesmo é você ter as quantidades corretas sendo supridas pelo quê? Pela alimentação. Então, essa alimentação adequada já se encarrega, já proporciona tudo isso que a gente vai precisar, que é, claro, tão necessário para o nosso organismo. E daí? Quem são as tais vitaminas? As vitaminas, meninas, meninos, meninas e meninos, vão simplesmente fazer com que haja o quê? Uma divisão em dois grandes grupos. As chamadas lipossolúveis e as chamadas hidrossolúveis. Até como o próprio nome já diz, né? O sufixo já fala em solubilidade. Tudo bem. O lipo, que você tem como prefixo, estamos falando o quê? De lipídios, de gorduras. E o hidro, certamente, já vocês já sabem, está relacionado à água. Na lipossolúvel, vocês vão poder ver o seguinte, que elas vão ser armazenadas aonde? Fígado. A gente vai conversar um pouco sobre o fígado. Vocês vão ver que vira e mexe, eu vou conversar um pouco sobre o fígado. E eu acho que, inclusive, de agora em diante, é o que vocês mais vão ouvir falar sobre o fígado, que o fígado é uma estrutura localizada no lado direito do corpo. Se você encostar a mão no abdome, um pouco abaixo, exatamente na caixa toráxica, na região do abdome, você encosta exatamente no fígado, com a sua mão direita. Então, é claro, ele vai ser um importante evento para uma série de metabolismo, ativações, exatamente dos eventos vitamínicos. E um outro local, onde você também vai ter um grande armazenamento, são os tecidos adiposos, são tecidos que armazenam gorduras. É um tecido típico, conjuntivo, que armazena exatamente lípidas. E aí eu já até aproveito, dou um ganchinho nisso, não vou me estender tanto, mas comentando, porque às vezes, certas vezes, as pessoas entram em dietas que são muito complicadas, vamos dizer assim. Ah, vamos fazer uma restrição de gorduras, não vou comer gordura tão cedo. Mas, mal se sabe, vocês vão ver depois, quando professores comentarem sobre gordura, sobre hormônios, e alguns outros eventos, você vai ver que, nesses tecidos adiposos, são exatamente base de construção para muitos hormônios, e hormônios importantes, como, por exemplo, corticóide. Então, ali você tem bases, a base de colesterol, na qual o que? O metabolismo trabalha de tal maneira, exatamente para sintetizar o que? Esses hormônios importantíssimos para o que? A nossa atividade corporal. Tá? E outra coisa, eles vão ser o que? Absorvidos no intestino, tá bom? E com a ajuda exatamente dos chamados sais biliares. Vamos lá, um novo parênteses aí. E também, vamos dizer que lá, quando vocês chegarem a ingestir, vão ter mais detalhes. Mas deixa eu te ajudar o que são esses sais biliares. Os sais biliares, nada mais são do que o quê? Componentes que são armazenados, a bile, tá bom? A famosa bile, que é armazenada o quê? Na vesícula biliar. Ela é resultante de um metabolismo exatamente o quê? Às vezes, parte por, vamos dizer, células que foram degradadas, como as hemácias, por exemplo, as hemácias são destruídas no baço, que fica do lado esquerdo do seu corpo. Ela é encaminhada, os resíduos, exatamente o quê? A hemoglobina, ela é enviada ao fígado para que forme exatamente o salbiliar. Mas existem outros componentes, fármacos que já foram inativados, você ingeriu e precisa descartar. Ele vai fazer o composto exatamente o quê? Dessa bile. E para que essa bile serve, adiantando para vocês? Ela serve exatamente para fazer o quê? Um processo que em digestão vocês vão conhecer como emulsificação das gorduras. E o que é emulsificar gorduras? Isso é fácil vocês enxergaram. Esse termo exatamente é mais ou menos o seguinte. Vamos dizer que você quer, está doido para comer um pudim no domingo e sua mãe vira para você e fala assim, olha, só vou te dar o pudim se você fizer o seguinte, você vai lavar aquela panela lá da feijoada. Aí você nota que está cheio de gordura, né? Se você jogar água, sua mãe vai puxar a sua orelha, né? Porque na hora que você jogar só água lá e virar, só vai ficar o quê? Tem um monte de gordura ligada lá, né? Você vai ver que eu estou brilhando. Aí o que você faz? Você joga um detergente. O que é que o detergente faz? Ele faz exatamente um processo que não é quebra, mas é o que a gente chama de emulsificação. Aquelas grandes gotículas de gordura vão se tornar em gotículas menores. Mas só que isso no nosso organismo vai ter um papel importante. Por quê? O sal biliar, quando transforma as grandes gotículas em gotículas menores, é para a ação exatamente de uma enzima que o pâncreas vai eliminar, que é chamada o quê? Lipase. A lipase trabalha muito melhor em gotículas menores. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou explicar depois para você como é composto uma gordura. Então, ela vai chegar exatamente o quê? As estruturas menores exatamente dos lipídios. E isso vai favorecer o quê? A absorção pelo intestino delgado. Então, é exatamente para melhorar essa praticidade. O outro local que ele está falando ali é o sistema linfático. O sistema linfático, também sendo breve, é um sistema que ele percorre paralelamente ao quê? Ao sistema sanguíneo. Você tem os vasos sanguíneos, você conhece, que quando você corta, lá sai o sangue. Ele transporta o quê? De vez em quando eu comento, olha, você tem a parte líquida que transporta o quê? O plasma. O plasma tem exatamente os nutrientes para as células. O linfático tem uma situação similar, mas só que ele não tem sangue. Ele tem um elemento chamado linfa. Essa linfa transporta água, sais minerais, nutrientes, de uma maneira geral. Uma série de itens os quais vão ser importantes exatamente para quê? Para o metabolismo do indivíduo. Então, vai ser também uma rede de transporte. Vocês vão falar bem dela quando chegar em imunomatologia, porque exatamente é uma importante rede de defesa também para o nosso organismo. Então, vocês vão conversar melhor sobre isso. Isso foi as lipossolúveis. Já na hidossolúvel, como o próprio nome já diz, a tela por si só já fala, solúvel em água. Então, você vai ter elas absorvidas no intestino delgado e jogadas tudo para o sistema circulatório. Lembra da história do plasma que eu falei agora? Pois é. Tudo isso vai para o plasma e isso tudo vai circular para o organismo. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Alguma coisa, meninos? Deixa eu ver só como é que está aqui o meu coro. O povo chegou. Espera aí. Estamos escutando? Não. Meninos, estão aí? Câmbio? Alice, Wagner, Rebeca, Gabriela, Luana, todo mundo aí? Está tudo certo, Alice. Está tudo certo. Ah, não fique em silêncio assim. Eu acho que estou falando da aula para as paredes. Eu falo, não, sumiram. Tudo certo, Alice. Está bom. Obrigado. Respondam. porque de vez em quando está ruim aqui. Valeu. Obrigadão. Valeu, Alice. Então, como eu estava dizendo, continuando. Nós temos isso aí, certamente. Deixa eu compartilhar aqui. Continuando. Nós temos os eventos, como eu disse a vocês, das vitaminas. E nós vamos discutir cada uma delas que vocês estão vendo aí. Deixa eu tirar aqui o quadrinho para vocês poderem ver. Pronto. Nós temos as liposolúveis, os dois grandes grupos, que eu acabei de falar, as liposolúveis e a hidrossolúvel. A liposolúvel é o famoso, como dizem, o famoso mnemônico, a famosa ADEC, ou seja, a vitamina A, D, E e K, e cada uma delas aí dos dois grandes grupos, ou seja, a vitamina C e os complexos associados à vitamina B. Tá bom? Porque a gente vai conversar sobre isso. E os subgrupos estão associados ao complexo B, os liberadores de energias, amatopoieticas e alguns outros grupos. Tá? Então vamos lá, vamos começar as discussões aí. Primeiro delas, vitamina E, ou vitamina A, perdão. Vitamina A, o famoso retinol. O que acontece com esse retinol? Ele é muito importante exatamente pra quê? Você regular o que a gente chama de expressão gênica. O que é expressão gênica? É só vocês lembrarem do seguinte, como é que é a célula? Membrana citoplasma e núcleo. Essa é a composição básica de uma célula. Então com isso, você tem exatamente o quê? A regulação dos genes. Quando a gente fala em genes, garotos, são pequenas sequências do DNA, ou seja, dos ácidos nucleicos contidos aonde? Dentro do núcleo. Isso vai ser muito importante porque você vai poder exatamente fazer o tratamento, a regulação exatamente do desenvolvimento do tecido epitelial. E como é que eu obtenho isso aí? Bem, em primeiro lugar, você vai ingerir o famoso beta-caroteno. Daqui a pouco a gente vai discutir as fontes, a cenoura e outras mais aí. Então você tem exatamente o beta-caroteno que sofre uma clivagem. Clivagem é o quê? Quebrar. Toda vez que você escutar esse termo clivar, eu estou falando exatamente em quebra. Então escutei a palavra clivagem, é quebra. Clivando o beta-caroteno, o que vai acontecer aí? Você vai ter o quê? Duas moléculas exatamente do retinol. O retinol, nada mais é que a vitamina A. Eu comecei a ativar ela. Esse retinol, essa vitamina A, vai sofrer uma ação enzimática. E aí vem exatamente a exigência que eu estava falando para vocês em relação àquele resumo. Porque agora eu vou começar a botar a química no meio da história. Lembre-se que o retinol com essa enzima, o retinol desidrogenase, ela simplesmente o quê? Já que é uma desidrogenase, eu vou tirar o quê? Um hidrogênio. Aqui, repara, você tem um H aqui, que é um grupamento, mais um OH. Esse OH é álcool. Toda vez que você vê esse OH hidroxila, você vai ter um grupamento álcool. Você não vê isso de novo lá em química, em bioquímica, nas outras ciências. Bem, esse grupamento álcool vai ser transformado a partir do momento que a desidrogenase entra em ação, quando ela retira o hidrogênio, num grupamento aldeídico. Como é que é esse grupamento aldeídico? Toda vez que você vê essa carbonila aqui, é um carbono, que vocês não estão vendo, mas a representação sempre em química, aqui tem sempre um carbono, aqui tem um carbono, a gente está ligado ao quê? Ao hidrogênio e uma dupla ligação com quem? Com o oxigênio. Então você passa de álcool, hidroxila, para um oxigênio. Por quê? Você tem agora uma carbonila, ao invés do quê? De ter uma hidroxila. Então agora você tem um grupamento aldeídico. Com isso, você passa de retinol para retinal. Esse AL é porque sempre a terminação de um aldeído, você não vê isso em química, sempre um aldeído tem, quando você designá-lo, exatamente você tem o quê? AL. Então por isso que você está se armando de, ao invés de retinol, para retinal. Porque o OL vem de álcool, tá? Isso é ressembologia em química orgânica. De OL eu passo para álcool. E esse retinal vai passar a ser o quê? A estrutura dele vai ser modificada aqui novamente e você vai trocar. O que você vai falar? Você vai exatamente agora formar, ao invés de um grupamento aldeídico vai formar o quê? Um ácido. Por que eu sei que é um ácido, professor? Porque aqui você tem uma carboxila. Como é que é uma carboxila? Simples. OH dupla O. Por isso que eu sei que é uma carboxila. Isso aqui exatamente é um ácido orgânico. Por isso que a gente chama isso aqui de ácido retinóico. Aí vocês, né, moças, ouvem falar demais disso, né? A questão de cremes, homens também, né? A turma aí exatamente que é, é, exatamente, curte seu creme. Então, com isso, vocês vão ter que ter um creme que o quê? É a base de ácido retinóico. Esse ácido retinóico, vitamina A, vai te ajudar em quê? Prevenção, obviamente, o quê? Para a acne, ok? E também as rugas. Ou seja, aquele envelhecimento, às vezes, precoce, você tem virtude de quê? Às vezes, exposição à poluição, andar no dia a dia, filtros solares, né, que são a base também, também a base de vitamina A, cremes, exatamente por isso. Porque ele ajuda exatamente nessa estruturação, ajuda exatamente na expressão do quê? De você ter o quê? Aí, novamente, a reposição, a estruturação de quê? Do esqueleto celular. Com isso, é sempre importante, opa, vai ser sempre importante o quê? O consumo, aí entra o fígado, ovos, hortaliças, de uma maneira geral, brócolis, temos aí legumes, como eu falei, a cenoura, uma série de frutos do mar, você tem também o leite, tudo isso para quê? Caso você não faça ingestão, você começa a notar o seguinte, há uma modificação na estrutura da pele, ela começa a ficar mais ressecada, os olhos também são afetados, tá bom? Você também começa a ter, pode ter dificuldade de visão em função disso aí, tá bom? e isso acontece para o quê? Tanto para as membranas celulares, também como mucosas. Parou. Quem não viu ainda também a questão aí de tergumentar, deixa eu ajudar vocês. Mucosa, nada mais é do que um tecido que você tem exatamente para abertura, diretamente com contato com o ambiente. Por exemplo, olhando para a sua mão novamente, você está vendo que a tecida epitelial recobre a sua mão, como o resto do seu corpo, da cabeça aos pés. Mas tem locais que são abertos, por exemplo, a boca. Você tem a mucosa, você tem os seus lábios. Os lábios tem o quê? Exatamente a mucosa bucal. Tem outros locais? Tem. Você tem a mucosa bucal, a mucosa nasal, você tem a mucosa uretral, vaginal, anal. Todos os locais que são abertos exatamente para o quê? Para o ambiente, você tem essa proteção tessidual. Inclusive, em imunomatologia, você vai aprender que são importantes barreiras de defesa, como as células, alguns eventos ali, muito importantes, prevenindo a entrada de bactérias e fungos em função disso aí. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Tudo certo? Enquanto eu bebo água? Então, vamos nessa. Como eu estava dizendo, vocês têm aí certamente o quê? Um problema em relação ao próprio crescimento, tá bom? Quando você não faz o uso adequado de vitamina A. E, é claro, aqui o que eu estava dizendo em relação a problemas em relação à visão, que a gente chama de cegueira noturna. você tem maior dificuldade, exatamente por quê? Para visualizar, para enxergar, em função exatamente dessa inibição causada pela falta de vitamina A. É daí. Bem, e daí passamos agora para a vitamina D de dado. O que acontece na vitamina D de dado? Vocês têm exatamente o quê? ela em alguns elementos. Eu posso obter ela em duas questões aí. Uma delas, por exemplo, quando você ingere cogumelos, tá bom? Cogumelos, champignons, que quem come, quem gosta exatamente deles na alimentação, leite, tá? Você ali obtém o chamado ergocalciferol, a chamada vitamina D2. Esse é um dos tipos. Você também pode obter através de frutos do mar, como, por exemplo, o óleo de peixe, o óleo de rícimo, a questão também de peixes em si e ovos. Você obtém um outro subproduto que é a vitamina D3. D3 é o chamado colicalciferol. Esse colicalciferol, inclusive, tá bom? Ele pode, ele pode depois ser o quê? Ele vai ser resultante da ativação de um precursor, uma outra molécula que é proveniente, tá bom? Que é anterior. Lembra que eu estava falando do colesterol pra vocês ainda agora? Que às vezes certas dietas são prejudiciais porque às vezes causam deficiências não só em hormônios, mas também em vitaminas? Aqui está um dos exemplos importantes, porque o deídrico colesterol, o colesterol é o quê? É um subproduto de gordura, tá? Daqui a pouco a gente vai falar daqui a pouco como é que são as gorduras. Elas são ativadas como? Como é que é ativado esse deídrico colesterol 7? Ele simplesmente, através da emissão dos raios solares, especificamente, raios ultravioleta, tipo B, eles vão ativar, ele fica depositado na nossa pele. Por isso que ele fala você tomar, nós, adultos, bebês, tomarem o quê? A incidência de raios solares de manhã cedo. Por quê? Manhã cedo ou no final da tarde. O período em que esse sol é um pouco mais fraco. Então, com isso, o que você vai ter lá? Você vai ter exatamente a ativação dessa forma, dessa forma anterior do cólico alciperol, da vitamina D3, tá? Ela vai se tornar ativa e se transformar em vitamina D3. Tanto a vitamina D3 como a vitamina D2 vão para onde? Vão direto para o fígado. Aí você está vendo esse código, vai passar até um código, né? CYP27A1. Isso aqui é o que a gente chama de citocromo. O que é um citocromo? Citocromo, a gente vai falar aqui, agora, e vai falar em alguns outros lugares também do metabolismo e vocês vão ver em bioquímica. Ela é uma molécula, tá bom? Muito interessante porque ela faz um processo, uma estrutura, tá bom? Enzimática, que faz um processo muito interessante chamado de óxido redução. Lembra quando eu estava falando lá de água e eu falei exatamente o quê? De íons hidrogênio, íons hidroxila, você tinha o pH, ácido, pH alcalino, você tem exatamente um evento aqui bastante importante. Esse ergocalciferol, esse colicalciferol vão ser exatamente ativados para esse citocromo que existe no fígado. Aonde? Nos hepatócitos, tá? Nos hepatócitos, as células que compõem o fígado, inclusive vocês estão vendo aqui, até para facilitar a minha explicação anterior, olha quem está aqui, a vesícula biliar, estou até apontando para ela, que vai mandar seus produtos lá para o intestino delgado. Mas continuando, os hepatócitos, as células que formam o fígado, tem exatamente esse YP, esse citocromo aí. E ele serve para quê? Exatamente modificar essa estrutura. Então ela vai transformar essa vitamina D2, essa vitamina D3 no outro produto, chamado de calcidiol. E o que o calcidiol faz? Aí vem uma parte muito importante que vocês vão escutar falar ao longo das outras mórfos. Esse calcidiol, simplesmente, ele vai ser convertido aonde? No rim. Os rins vão modificar. Olha o passeio, né? Estamos o quê? Passar em um lado do sistema digestivo que absorvemos o quê? Vitamina D2 e vitamina... A vitamina... A forma precursora da vitamina D3. Convertemos aqui com o sol, mandamos D2 e D3 para onde? Para o fígado. No fígado, transformamos em calcidiol e enviamos para o outro lugar. Os rins. Os rins, você vai ter exatamente um outro metabolismo e que você vai transformar isso tudo em um chamado calcitriol. O calcitriol vai ser exatamente o quê? Ele vai ter importante participação nos eventos ao longo de várias partes do corpo. Primeiro delas, sistema exatamente aonde? Na medula óssea. Nos ossos. Vai ajudar exatamente o quê? Você fazer deposição. Isso vai ser muito importante, garotos, que vocês aprenderem o quê? Os eventos de crescimento lá em hormônios. Que vocês falarem de hormônio do crescimento, do GH. Você vai ver que para que haja o crescimento do indivíduo longitudinalmente, ou seja, em altura, vão precisar também que os ossos cresçam. Então, o calcitriol vai te ajudar muito nisso aí. Porque ele vai depositar cálcio e saquear. Então, quer dizer que só vai ficar tudo depositado no osso. Não. Vocês vão ver que o tempo todo o cálcio entra e sai, entra e sai. É um trânsito constante. O osso, ele é apenas uma das formas de armazenamento temporário. Mas você tem exatamente um trânsito entre o organismo e o próprio osso em si. Outra coisa que você vai ter, perdoe, você vai ter também nos rins. O que é que vai acontecer? O que é o rim? O rim é um elemento no qual, uma estrutura, como eu disse a vocês, você vai aprender na outra anófona, renal, digestivo e hormonal, em que você vai ter simplesmente um local de excreção, a formação da urina. Porém, você não excreta tudo. Você reabsorve, reaproveita várias coisas. E uma delas que você reaproveita é o cálcio, tá bom? E você também vai poder o quê? Reduzir essa excreção, você não vai liberar tanto, você vai precisar desse cálcio de volta, mas pra quê? Pra botar no osso e pras células. E também o outro que já é conhecido de vocês, ó quem tá aqui, o fosfato. Então esse PO4, que vai fazer aquele mecanismo de tamponamento, vai ser bastante importante para a função disso aí. Lembre-se. E outra coisa que é importante também, ele vai te ajudar na absorção via intestinal, via intestino delgado, especificamente no intestino delgado. Você tem ele dividido em três partes, boreno, jejum e hílio. No jejum, você faz a absorção dos alimentos, dos nutrientes. E outra coisa que você vai absorver é quem? O cálcio. Meninos, deixa eu fazer um parêntese aqui, um aviso aos não ligantes. Vocês têm que estudar. Lembre-se disso. Lembre-se que a segunda prova era cumulativa. é essa. Não dá para saber o que eu estou falando. Lembre-se que é cumulativa. Mas desde lá, de evolução, até agora e até onde a gente chegar, que vai ser divisão celular. Ou seja, bastante assunto. Estuda agora, estuda cedo. Aproveita para repassar tudo isso aí. Depois da aula de hoje, vocês vão ver que tem bastante assunto. Já vão dar uma repassada, porque a ideia agora é aumentar cada vez mais o volume. Tem muito assunto e é melhor vocês olharem cedo. Já estou livrando vocês já da atividade parcial. Ou seja, respondendo aqui, elas já não precisam mais se preocupar com atividades em relação ao CMC. Mas tem muito estudo pela frente. Não é à toa que eu reduzi um pouco a atividade. Porque eu sei que vai ter bastante estudo. Então, façam isso para não passar sufoco lá na frente da prova. Bom? Continuando. Fechando o parência. Então, já sabe. Calcitriol te ajuda o quê? Depositar cálcio nos ossos, reduzir a excreção de cálcio e fosfato pelos rins, para você não perder pela urina e você absorver cada vez mais esse cálcio e esse fosfato ao monte no intestino delgado do sistema digestivo. Você tem ainda, é claro, na questão da vitamina D, ela é importante porque você tendo deficiência você vai ter um problema que a gente chama de ractismo. O que vai acontecer em relação ao ractismo? Ele é bastante importante porque o cálcio ele dá a estrutura dos ossos. se você não tiver cálcio exatamente no período de formação e crescimento você vai ter baixa estatura e provavelmente curvatura dos grandes ossos. Mas por que curva esses ossos? Isso aqui é até fácil explicar, né meninos? A força da gravidade que é feita o quê? De cima para baixo nossas pernas suportam o nosso corpo. Então todas nossas pernas têm que estar o quê? Reforçadas com bastante o quê? Teor de cálcio. Caso esse cálcio não seja suficiente o osso vai ser o quê? Um pouco mais poroso menos sólido. Então consequentemente ele tende o quê? A dobrar. Então tem essas deformações e consequentemente o indivíduo vai perder com isso aí. Tá bom? É claro nos animais vamos colocar aí também a própria vitamina D é importante para aspectos metabólicos para a gente até que nem tanto mas se você for pensar em animais de regiões frias o osso polar baleias tá bom? O que eles têm? Grandes capas de gordura. Essas tapas de gordura é para quê? Até a gente, né? Até a gente às vezes o quê? Não para não perder calor para o meio você tem exatamente a gordura que retém exatamente esse calor corporal então mantém ele estabilizado. E isso aí você vai exatamente depender de quê? O consumo de queijos margarinas tá bom? Leites cereais a própria gordura de peixe tudo isso aí vai ser impor como salmão tudo isso você vai ter o quê? importante para poder suprir essa necessidade de vitamina D dúvidas, perguntas alguma coisa? Tudo certo vamos lá é vitamina E vamos lá temos aí o quê? Um grupo que a gente chama de grupos lipídicos opa fala aí quem fala? É uma dúvida né? Mas eu queria tirar da minha cabeça no caso as pessoas pessoas que sofrem com anemia elas não crescem pela sua falta dessa vitamina D? Peraí é cortou é pessoas que sofrem o quê? Não entendi com anemia ah anemia elas têm essa deficiência de vitamina D? Não não anemia é associada a ferro tá? anemia o que que acontece? quando a gente fala indivíduos anêmicos por exemplo a mulher por si só ela tem uma tem uma ligeira anemia uma anemia natural vocês têm uma baixa de hemácias por quê? por causa do ciclo menstrual o tempo todo vocês estão perdendo sangue no período o quê? é determinado do mês então vocês têm uma tendência natural a ter uma pequena uma leve anemia uma discreta vocês têm uma quantidade menor de hemácias em função exatamente comparado com o homem mas está muito associado quando você fala é consumo exatamente de ferro o elemento ferro vai ser importante porque ele forma a hemoglobina quando ele forma a hemoglobina da hemácia a hemácia acaba sendo comprometida em função disso aí a anemia está associada a isso tá bom? eu vou falar até um pouquinho quando você vem minerais entendeu? isso aí sim então como eu estava dizendo você tem a vitamina E ela também entra naqueles grupos de lipídios lembra que eu estava falando de lipídios como é importante por isso que sempre eu recrimino um pouco essas dietas que são meio desequilibradas dieta da lua dieta do sol dieta sei lá do que da lua nova só vou comer na lua nova coisa do gênero né meio louca né então com isso o que acontece você sempre tem que fazer uma ingestão seleta seleta no sentido exatamente de diversificada de alimentação pra você ter acesso a tudo você precisa comer de tudo pra exatamente você ter acesso a todas essas vitaminas e nutrientes aí que vocês estão vendo só por essa pequena parte que eu falei você tem diversas atividades metabólicas essenciais pro corpo e que inclusive pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo então aí você tem o que os tocoferóis os tocoferóis são exatamente um tipo de lipídio tá que você encontra também o que no abacate o ovo jave trigo castanhas vegetais folhosos e eles vão ter exatamente o que uma participação importantíssima também pra formação o que das próprias vão participar da estrutura das hemácias também tá vão formar vão ajudar no processo porque é um processo se eu aprender depois isso imunomato e intergumentar que os glóbulos vermelhos ou hemácias são formados aonde? na medula óssea então você tem exatamente ali no metabolismo quando eu estava falando o que eu estava falando agora por favor mesmo a senhorita oi está escutando? Oi professor faz seu nome mesmo por favor eu ia perguntar esqueci Alice Oi? Alice Ah é Alice pronto desculpa porque eu estou sem a lista aqui quando eu vejo a lista fica mais fácil então Alice está me perguntando isso Marcos como é que você tem exatamente a associação com a anemia você tem claro a questão do ferro mas vão ter outros elementos que vão participar exatamente de que? do aspecto metabólico de formação de células então a vitamina a vitamina E a vitamina E participa disso aí tá? porque também vai fazer com que haja uma associação também com a cara para você ter a própria hemácia tá? então você vai ter a formação na estruturação dela e se é claro ela também ajuda no sistema cardiovascular tá? ou seja coração e vasos sanguíneos tá bom? vão precisar certamente desses elementos para que você evite também o que? a desestruturação a qualidade exatamente o que? dos tecidos que compõem os vasos e o próprio coração sem contar para variar também te proteger em relação a oxidação que você tem nos tecidos naturais a questão exatamente de que? de você ter lá o envelhecimento e outros elementos aí então os tocoferóis que entra nesse grupo tá bom? de vitamina E são bastante importantes para isso aí e daí? bem e daí? que agora vem a última né? das lipossolúveis a vitamina K então a vitamina K ela também vai ter o que? um papel muito importante porque ela vai participar de um mecanismo importantíssimo que vocês vão conhecer depois quando estudarem sangue e eu vou comentar sobre ele aqui tá? e vão ver também imunomatologia o que a vitamina K ela faz? quando você ingere através exatamente de leguminosas legumes foliáceos tá bom? de uma maneira geral alguns grãos óleo o que que vai acontecer? você vai ter acesso a vitamina K e ele vai direto para o fígado no fígado essa vitamina K vai ser convertida modificada num produto muito importante para uma cascata umas cascatas de eventos por que a gente chama de cascata professor? porque exatamente são eventos sequenciais é como se você botasse lá 10 pedras de dominó e empurrasse a primeira a primeira empurra a segunda que empurra a terceira que empurra a décima então é evento sequencial quando você dispara uma as outras vão caindo é isso que acontece você bota 10 pedrinhas de dominó exatamente esse evento que eu vou falar aqui isso que vocês estão vendo aqui é uma parte de um evento importante para nós seres vivos que é a chamada cascata de coagulação o que é cascata de coagulação? é mais ou menos o seguinte garotos vamos dizer que vocês estão lá cortando uma laranja nesse instante vocês estão lá na sua cozinha cortando sua laranjinha você distraiu e passa a faca no seu dedo cortou começa a sangrar você nota que daqui a pouco em poucos minutos aquele sangue que estava o que? esvaindo lá do teu do teu dedo simplesmente começa a parar e por que para? porque exatamente existe um mecanismo de coagulação é um mecanismo que faz com que haja o que? uma interrupção exatamente o que? retarda essa perda de sangue é isso por exemplo garotos que faz com que vocês tenham o que? quando ocorre o ciclo menstrual você não vai se esvair em sangue senão as mulheres morreriam né? porque ela tem um rompimento de dezenas de centenas de vasos exatamente com a queda do que? do endométrio então ela seria o que? teria um sangramento até a morte mas por que não sangra até a morte? porque exatamente existe esse mecanismo protetivo aqui então quando você rompe um vaso esse mecanismo entra em ação e aqui exatamente tem uma parte dele a parte principal repara a vitamina K ela é absorvida pelo fígado tá bom? vai produzir uma proteína que a gente chama de protrombina que é uma forma inativa tá? então essa protrombina ela é inativa e ela exatamente vai estar lá circulante e o que vai acontecer? como é que ela se torna a sua forma ativa que é a trombina? ela vai precisar de duas coisas uma delas é íons cálcio aqui um sal mineral o cálcio e o outro de uma outra proteína conhecida como tromboplastina a tromboplastina ela é uma enzima exatamente que a gente chama de enzima plaquetária ela tá nas plaquetas paramos de novo o que que são as plaquetas? lembre-se que o sangue eu já comentei alguma coisa se não comentei estou comentando agora o sangue é formado por duas partes uma delas é os elementos figurados em que você tem as hemácias os leucócitos e as plaquetas tá? são esses três tipos o outro é a fração líquida essa fração líquida é o plasma o plasma forma exatamente o que? o sangue o que é que tem no plasma? íons, água, enzimas nutrientes sais minerais de mais variados tipos tudo isso está circulando pelo que? pelo corpo aí nutrindo fazendo com que exatamente sei o que? supra mais de dois bilhões de células que compõem teu corpo do burro capilar à ponta do dedão tudo certo então com isso esse plasma tem exatamente essa tal de trombocastina que é uma enzima exatamente o que? que está associada às plaquetas e daí? bem na hora que você junta a trombocastina com o cálcio eles vão ativar a protrombina mas como é que isso é ativado professor? exatamente a hora que você cortou o seu dedo isso está inativo lá está tranquilo na hora que você corta o dedo uma série de eventos vão acontecer a cascata de coagulação que eu estou falando ela é composta de 12 eventos eu não vou falar eles aqui para vocês não mas 12 desses eventos cada um dos fatores uma parte deles está associada a esse pedaço aqui da cascata que é associada à vitamina K por isso que a vitamina K é tão importante isso inclusive pode comprometer a sobreviva do indivíduo se o indivíduo por exemplo ou fazer uma operação que tiver deficiência de vitamina K pode ter sérios problemas durante a intervenção cirúrgica até extrair um dente ele pode ter uma hemorragia em função disso aí caso você tenha carência de vitamina K então como eu estava dizendo a protrombina que era inativa vira a trombina que é ativa e depois essa trombina que é ativa o que vai acontecer com ela? ela vai ativar outros elementos um elemento conhecido como fibrinogênio que está exatamente adivinha onde? no plasma esse fibrinogênio na sua forma exatamente inativa quando encontra com a trombina ativada o que ele vai fazer? vai converter o fibrinogênio em fibrina o que é a fibrina? como é que a gente explica isso aí? é como se fosse uma rede pensa uma rede uma rede de pesca igual a rede lá do pescador aquela rede aí fica uma série de elementos é como se formasse uma rede no local onde você cortou o seu dedo lembra? você está cortando a laranja cortou o dedão? pois é nessa hora vai formar uma rede uma rede de que? essa proteína mais células sanguíneas que células professor? aquela que a gente falou agora leucócitos hemácias e plaquedas tudo isso se junta e forma aquele grumo já viu quando você cai quando você era criança você caia no chão daqui a pouco está formando aquele sangue coagulado aquela 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 estrutura aquela massa escura exatamente lá tapando o seu machucadinho pois é é isso aí então quando você junta aquilo e tudo forma o que? o coágulo o chamado coágulo ou tronco esse é exatamente aquele mecanismo de tampão vou ver isso de novo? vai vai ver exatamente na hora que vocês falarem de bioquímica na hora que vocês falarem de namofo funcional nervoso cardiorrespiratório vocês vão conversar sobre isso vão falar na hemoglobologia que é muito importante como processo de defesa tá bom? você não perder esse sangue e por aí vai tá bom? alguma pergunta? tudo certo? então vamos lá é claro você não tem vitamina K já até comentei né você tem um retardo nessa coagulação então é muito perigoso exatamente que o indivíduo pode ter o que? uma perda de sangue constante se ele sofrer precisar fazer uma cirurgia simplesmente ele vai ter o que? um problema sério em relação exatamente o que? a questão da coagulação e você precisa da coagulação com o mecanismo protetor quando um vaso você tem exatamente um corte um evento de rompimento de vaso sanguíneo e daí? bem e daí que acabou certamente as lipossolúveis a D, E, 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 K agora ela fala de hidrossolúveis a primeira delas famoso ácido ascórbico né? a vitamina C C de casa então o que acontece? essa vitamina C geralmente tem uma característica tá? como se fosse um pó branco não tem cheiro e por isso que é inodoro e é um formato cristalino tá? o que que acontece? funções dela ela vai hidroxilar o colágeno vamos lá colágeno o que que é o colágeno? comecei até a conversar com vocês sobre isso a turma do sexo feminino também conhece bastante colágeno né meninas? a questão daqueles cremes daqueles produtos a base do colágeno que exatamente o que que ele faz? o colágeno a gente vai aprender daqui a pouco quando eu chegar em membrana eu vou falar exatamente de esqueleto celular o que que é o esqueleto celular? o esqueleto celular é que mantém estruturação como eu falei né? os meninos e meninas da minha turma tudo com 16, 17 anos de idade tranquilos estão aí com a teixe com essa pele de pêssego ótimo então é claro por quê? tá cheio de colágeno na pele mas é claro todos nós envelhecemos né? com o passar do tempo vamos perder esse colágeno mas só que esse colágeno o que que acontece? é produzido por uma célula vocês vão conhecer ela como se fizeram já fizeram não sei se vão recordar produzido por uma célula específica essa célula se chama fibroblasto o fibroblasto ele é exatamente específico na produção do colágeno é ele que repõe o colágeno obviamente que nos tecidos de uma maneira geral né? aí os esteticistas aí que estiverem na sala que me perdoem né? essa história de ficar botando creme de colágeno o tempo todo né? não adianta mergulhar como eu sempre brinco com vocês não adianta mergulhar em piscinas de colágeno tem uma triste notícia isso apenas retarda o tempo isso não vai deter o envelhecimento tá? mas por que não professor? porque você precisa das células e com o passar do tempo essas células os fibroblastos vai diminuindo a sua quantidade então você faz uma diminuição uma contenção um pouco desse envelhecimento um retardo tanto que você nota quando passa cremes à base de colágeno a pele fica mais fina fica exatamente o tom mais suave é por esse motivo mas mesmo que depois vamos dizer assim certas faixas etárias infelizmente isso não detém ainda não descobriram o elixir da juventude então as células continuam a envelhecer morrer e sua taxa metabólica vai diminuindo então com o passar do tempo vai sendo exatamente que vai sofrendo oxidação aqui ó o que eu tava falando pra vocês aí vocês tem exatamente um importante elemento o que? antioxidante pros famosos radicais livres eu comentei exatamente um agora lembra que eu tava falando do O2? o dióxido o oxigênio na sua forma de gás a forma molecular dele ao invés de O2 o O ele destrói células então o oxigênio hidroxila OH eles são muito encontrados sabe aonde? uma coisa que todo mundo adora lá são exatamente os conservas ou seja os Big Macs da vida a questão exatamente de elementos sardinhas enlatados de uma maneira geral os conservantes desses enlatados tem muito radical livre então eles são ótimos pra destruir células isso é excelente tá? então se quem quiser exatamente envelhecer mais rápido continua caindo no Big Mac continua caindo lá no como que chama? alisando isso no móveis da vida quer que seja é claro nos enlatados infelizmente você vai ter exatamente um aumento da oxidação das estruturas celulares pode falar diga aí Alice é Rebeca fala Rebeca boa noite é a mesma hidroxilação no celular não entendi peraí Rebeca peraí deixa eu te ligar aqui o negócio fala de novo com baixinho eu não consegui entender o que é a hidroxilação do colágeno o que que tem ela? ah hidroxilar o colágeno? ah tá peraí é o seguinte a estrutura do colágeno ela é uma molécula muito grande eu não vou te mostrar ela não tá aqui mas o colágeno tem uma molécula bem extensa e o que que acontece? você coloca exatamente uma hidroxila nela quando você coloca uma hidroxila nessa molécula uma proteína ela se torna mais ativa é por esse motivo por isso que é hidroxilar toda vez que você vai hidroxilar uma molécula um elemento químico ele se torna mais ativo lembra lá da história ainda agora que eu tava falando exatamente da do retinol do ácido retinóico que eu transformei ele em uma hidroxila eu jogo uma hidroxila no final e transformo em ácido retinóico é por esse motivo eu tornei a vitamina A mais ativa é a mesma coisa o colágeno eu torno ele mais ativo quando eu jogo exatamente uma hidroxila é claro aqui é a fórmula da vitamina C mas eu jogo uma estrutura dessa aqui um OH e aí o colágeno se torna ativo é por esse motivo senão ele fica inativo você precisa dele porque ele na forma pura ele não vai ter efeito nenhum é por isso entendeu? e aí o que acontece você transforma também esse jadecais-livros que ele informa as inertes ele não vai atuar nos esqueletos mas como eu te disse vocês vão ver bem isso em um nemar uma das primeiras a gente chama de mecanismo de reparo celular vocês vão estudar isso lá e vão ver que várias moléculas fazem isso dava moléculas que são exatamente excelentes para a destruição de esqueleto celular em função disso aí sem contar também vitamina C um evento de síntese de hormônios e neurotransmissores hormônios até eu já falei para vocês hormônio é exatamente um evento liberado com uma glândula endócrina toda glândula endócrina o seu produto é chamado de hormônio ele libera esse produto aonde? corrente sanguínea isso é uma glândula endócrina então com isso que acontece esses hormônios a síntese de alguns deles no processo bioquímico você vai ter a forma vai utilizar a vitamina C como mecanismo ele assilia exatamente a nossa formação os hormônios e o outro são os neurotransmissores o que são neurotransmissores? vocês têm exatamente o que? eventos associados para fazer comunicação entre o que? neurônios os neurônios sempre lembrem disso neurônios vocês são o que? você tem células células as quais estão o que? separadas existe um espaço entre uma e outra então as células não se tocam então você poderia perguntar mas pô eu estou vendo aqui minha mão isso aqui é uma célula epitelial elas estão juntas eu sei que elas conversam elas se comunicam tocam produtos ótimo mas os neurônios estão separados então qual que eu faço? como é que elas vão conversar? elas conversam exatamente através do que? de mediadores químicos esse mediador químico é o neurotransmissor vocês vão aprender isso em sistema nervoso mas tem um especial que tem grande quantidade é a chamada acetilcolina acetilcolina é um dos principais neurotransmissores vocês vão ver que tem vários tem hormônios no meio disso aí tem às vezes gases em função disso tem diversos produtos que vão participar isso aí adrenalina não adrenalina então todos eles são neurotransmissores então eles vão ser importantes exatamente o que? nos meios de comunicação nos meios exatamente o que? de trocar de informações entre o que? células nervosas tá? isso seria o papel da vitamina C certamente o nosso ácido ascórbico encontramos uma série de frutas cítricas né? laranja limão outras frutas também entram no meio dessa história abacaxi acerola kiwi morango por aí vai com essa redução de vitamina C você pode ter exatamente o que? uma perda de colágeno então com isso a estrutura da pele também perde já coincidência ou não né? meninos e meninas vocês tem uma série de cremes de produtos de pele hoje os mais modernos tem o que? ácido ascórbico vitamina C tem vitamina A não é à toa mas vocês estão sabendo por quê inclusive as hidrossolúveis são vitaminas muito fáceis absorção por isso que você tem exatamente isso nos cremes em função disso aí é muito fácil você captar isso é claro também quando você não usa suplementos vitamínicos mas como eu disse é muito melhor o consumo de frutas a forma mais natural tá bom? do que você tem aquelas estruturas estabilizadas industrialmente nos complexos que às vezes você faz ingestão bem você tem uma doença que é típica dessa deficiência de vitamina C que é chamada escorbuto tá bom? então com isso você vai te caracterizar por quê? ausência de colágeno degeneração do próprio tecido conjuntivo você vai ter eventos hemorrágicos aí também porque exatamente você vai ter o quê? como a vitamina C participa da formação de entra também junto lá com a vitamina K nos processos exatamente da cascata e coagulação então geralmente o que acontece? você vai ter exatamente problema para controlar essas perdas sanguíneas então hemorragias também são muito são muito constantes perdas exatamente da estrutura dentária se torna instável você pode perder com isso aí a própria degeneração dos ossos também é importante nesse aspecto porque acaba exatamente você perdendo em função disso cálcio outras estruturas fixadoras então com isso o osso também perde sua estabilidade tá bom? por isso que é tão importante nós fazermos uso constante da própria vitamina C e só um adendo que não está escrito aqui ela é muito lábio ou seja ela é deteriorada rapidamente então se você fizer um suco de laranja e limão você escuta sempre falar tanto que o gosto muda você fez um suco digamos assim de manhã e for querer tomar de meio dia deixar algumas horas em cima lá da mesa o que acontece? o suco inclusive muda o sabor porque exatamente ali você vai deteriorando o contato com o ar por isso que geralmente você faz o que? usa a fruta já consome o suco que é mais fácil em função disso aí tá bom? perguntas? pode falar tem que entrar tem que entrar com a peraí tem que entrar com a senha tem que trocar a senha e entrar só estou escutando uma agora aqui deixa eu ver só tem a Rebeca aqui aí é com eles eles tem que chegar deixa eu deixar disponível aqui o admitir a Rebeca já está dentro vamos lá deixa eu botar aqui eu posso fazer isso aqui compartilhar o convite porque não é eu não eles é que tem que entrar novamente com a senha eu vou deixar disponível aqui no chat o link tá? ctrl V pronto aí se vocês precisarem podem peguem lá no chat o link o link da aula está disponível prontinho está aqui o link da aula eles não estão aparecendo para mim aqui no lobby não a gente tem que novamente entrar com a senha tá bom Rebeca? ou se alguém de vocês aí meninas que precisar está aqui o o link aí para vocês como é que chama? fazer o o processo aí de opa de entrada na sala tá bom? então vamos nessa como eu estava dizendo voltando deixa eu compartilhar aqui com vocês vitaminas vamos lá alguma coisa essa vitamina C? tudo certo? já sabe que silêncio está fácil demais professor está mole esse assunto vamos nessa então tá bom vamos nessa deixa eu compartilhar aqui vocês não estão vendo ainda olha aí o internet hoje realmente é porque a internet está uma coisa semana não sei o que que é estão vendo os slides meninos? vocês não estão aparecendo para mim? apareceu? apareceu? bacana vamos nessa Rebeca vamos lá meninos então como eu estava dizendo tudo certo então né então com isso conclui-se exatamente que você tem o que? uma degeneração dos ossos geralmente quando você fala sempre associa uma coisa até pelo próprio texto perda de dente degeneração dos ossos significa o que? a própria estrutura de calcificação ela acaba sendo comprometida então muitas dessas vitaminas quando são perdidas em função do metabolismo você acaba tendo exatamente uma uma degeneração da própria estrutura da que a gente chama de plasticidade a forma do osso ela é perdida então por esse motivo que é essa dificuldade você tem agora aí peraí deixa eu tirar aqui pronto você tem aqui peraí um minuto vim menos meu aqui travou deixa eu sair de novo porque é até bom que eu boto alguém aqui para dentro Merigiane pronto senhorita Merigiane tem ninguém deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço acho que eu estou olhando aqui por aqui não estou vendo ninguém mas tem alguém novo que chegou hoje está tudo bem como é que está a vida me contem aí somos os mesmos tudo certo se tiver algum novato aí me avisa depois a gente conversa continuando vitamina vamos lá crianças então vitamina vitamina B o que acontece é a chamada tiamina mais uma hidrossolúvel ela é uma das liberadoras de energia não esqueçam disso então ela vai ser importante exatamente porque nós vamos encontrar em carne vermelha em fígado em ovos galinha ah a pessoa não gosta de consumir carne vermelha tá tudo bem mas você sempre tem que ter o que outra fonte para isso aí você não pode deixar de ter uma fonte de vitamina B1 porque ela é muito importante exatamente em função de que ela tem influência exatamente o que em mecanismos exatamente de neurotransmissão tiamina a vitamina B1 é um desses exatamente é que controla esses mecanismos de transmissão nervosa ou seja a informação neurônio neurônio e o que significa isso quando eu falo mecanismo de neurotransmissão só para esclarecer na cabeça de vocês garotos é o seguinte por exemplo eu falo para vocês meninos suspenda o seu braço abaixa o seu braço fale comigo pare de falar ou seja você tem controle sobre seus músculos como também você também o que também não com alguma série de músculos que você não controla como coração sistema digestivo eles funcionam independente da sua vontade vocês vão também ter o que esses efeitos caso haja falta exatamente o que de certos elementos e um deles é a papatiamina então vitamina B1 é essencial que você tenha essas fontes no meio da sua alimentação fígado carne vermelha legumes cereais leite ovos de garinha os de sempre você já viram que não tem para onde correr tem que consumir alguns deles todos eles ou algum para poder suprir essas necessidades doenças certamente uma principal é conhecida como beriberi a beriberi ela diminui produção de ATP ATP meninos já falei algumas vezes para vocês a adenosina adenosina trifosfato é a moeda de energia da célula essa moeda energética é essencial imprescindível tá bom ela é importante demais para o organismo e por que ela é importante demais para o organismo porque sem ela garotos vocês não vão ter o que as atividades celulares você precisa das atividades celulares e essas atividades celulares vão ser exatamente dadas pelo quem pela energia proporcionada pelo ATP e é claro a gente vai ver daqui a pouco inclusive onde ela é produzida que é o próprio sistema de respiração celular que é vindo pelo quem a mitocônia diversos elementos exatamente que estão associados com o sistema nervoso podem ser comprometidos com isso aí por isso você está vendo dor paralisia atrofia de membros tudo isso aí é ligado exatamente à formação formação de quem da estrutura do indivíduo dor por exemplo é um evento que vocês vão aprender depois do sistema nervoso que ele é muito vamos dizer assim a própria definição é ser muito dispersa tá a gente pode dar várias definições para ele mas são efeitos que são causados exatamente por o que nas terminações do sistema nervoso que de alguma maneira estão sendo o que estimulados ou não então você pode ter exatamente eventos de paralisia ou seja paralisação impedimento de movimentos tá bom também pela falta de estimulação você vai ter uma atrofia obviamente de certos membros ou seja eu estou falando dos membros tanto superiores braços como as pernas também vão ser afetados em função disso aí você pode ter um problema em relação cardíaco em função disso ou seja o coração pode começar a o que a ter dificuldade para batimento então você vai ter um evento chamado edema edema vocês vão conhecer depois que é o 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 que vocês vão ver isso depois lá em patologia lá nos capítulos de imunemato então edema geralmente é o que quando você acumula água em tecidos é típico de inflamação por isso que você tem dor aqui a ideia da dor geralmente está tudo associado dor, edema é igual aquela história que vamos dizer você chuta uma pedra ou então bate com a sua canela em algum lugar você vê inchado você sente dor não é isso? pois é você às vezes vê o que o órgão inchar a estrutura inchar é por esse motivo você acumula água no local é um evento exatamente do processo chamado de inflamação que depois vocês vão conhecer melhor o que é tudo isso está associado ao beriberi que é essa doença típica por perda que é de vitamina ou carência de vitamina B1 e temos aí junto também uma outra liberadora de energia que é a vitamina B2 a riboflavina a riboflavina tem dois tipos está associada exatamente a um nucleotídeo que depois a gente vai falar melhor sobre nucleotídeos a gente vai comentar sobre esses dois mas a gente vai falar depois ainda mais quando chegar em DNA aqui você tem a flavina mononucleotídeo que a gente chama de FMN ou a flavina adenina dinucleotídeo o FAD o que que eles são eles vão ser em química e também em biologia que a gente vai conversar depois sobre eles transportadores de elétrons existem moléculas tá meninos no organismo que transportam hidrogênio de um lado para o outro né Alice que você está me perguntando agora o que que era Alice ou foi Rebeca algum de vocês estava falando aí exatamente só um minutinho meninos só um minutinho então eu vou falar sobre isso quando chegar em transporte de elétrons e o que que acontece você simplesmente vai ter um transporte de hidrogênios e de um local para o outro vocês vão ver dentro em breve isso aí mas você tinha me perguntado ainda Alice ainda agora a questão exatamente da hidroxilação lá do colágeno isso seria exatamente um tipo de transporte porque o tempo todo o que que acontece você tem eventos exatamente de oxidar e reduzir então com isso o que que vai acontecer oxidação e redução nada mais é do que o que doar e retirar doar elétrons dar elétrons ou tirar elétrons geralmente esses processos em química em biologia tá muito associado a que a exatamente a questão de você estar falando sobre hidrogênio você vai ver muito isso geralmente você vai ver esse FAD que tá vendo aqui como FADH ou então falar de FMNH geralmente vai ter um hidrogênio associado aqui você vai ver muito isso nas diagramações depois de alguns exemplos né respiração celular ou então fotossíntese ou mecanismo metabólico você vai ver isso em bioquímica muito então você vai ter lá descrito tá tudo isso tá associado aqui esses dois pra avaliar também a pele a própria estruturação celular e também a própria produção também de células sanguíneas com isso deixa eu ver quem está na porta então como eu estava dizendo voltamos aqui pra variar estruturas celulares tá bom você pode também ter o que carências pode caracterizar por exemplo é inflamações na língua tá bom pode aparecer lesões no canto da boca são características exatamente caracterizam como aparecimento é pela por essa por essa baixa perdão essa baixa exatamente de vitamina B2 como rifoflavina também está associado a isso tá bom e outra coisa como eu falei pra vocês não são transportadores de aérea certamente pode interferir também a sua falta na respiração celular e sempre que se fala em respiração celular garotos associa que mitocôndria mitocôndria respiração celular falar em fotossíntese é o que cloroplasto sempre lembra disso tá outro liberador de energia vitamina B3 niacina o ácido nicotínico aqui famoso NAD esse NAD esse NAD vai aparecer de agora em diante na vida de vocês não só aqui em vitaminas como respiração celular fotossíntese bioquímica tá bom quando se fala de contração muscular vocês sempre vão ver esse NAD por que professor? porque o NAD essa nicotinamida adenina dinucleotídeo tá bom é um transportador também de hélicos ele é importante exatamente para transportar esses hidrogênios de um lado para o outro de um lado para o outro e isso exatamente vai fazer com que haja o que? um outro participante que é o chamado NADP que é o nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato ambos participam exatamente de eventos celulares exatamente fazendo com que haja o que? transporte de hélicos carência você tem exatamente uma doença conhecida como? pelagra a pelagra é caracterizada por que? diarreia fadiga a própria fadiga é causada por que? porque você está perdendo água em íons então com isso você começa a ficar assim de calçado irritabilidade porque altera o sistema nervoso demência chega ao ponto da demência em função disso aí começam a aparecer manchas pela pele então isso pode acontecer se altera o metabolismo digestivo em função disso aí ou seja vários aspectos metabólicos também podem fazer com que haja também esse problema pela perda dessa vitamina hidrossolúvel responsável por liberação de energia outra vitamina B5 ácido pantotênico importante por que? é a famosa é o componente lembra que eu te falei que existe componentes que são exatamente transformas de Apoenzima em Oloenzima ou seja a questão da enzima inativa para a enzima ativa está aqui uma delas a vitamina B5 é exatamente o componente o que? ela vai compor a coenzima A que vai transportar grupos acila grupos acila são grupos orgânicos que são de modificação formados exatamente carbono e hidrogênio então com isso o que acontece você consegue exatamente alterar a estrutura exatamente desses compostos geralmente está associado com o que? compostos à base de gordura por isso que vocês estão vendo aqui componentes de ácidos graxos quem são os ácidos graxos? os ácidos graxos é todo o ácido de cadeia longa vocês vão ver que ele vai ser muito comum porque ele faz parte exatamente de gorduras lipídios quando você fala lipídios sempre vai ter ácidos graxos é um dos componentes é ácidos graxos mais o álcool juntou o álcool com o ácido graxo que é um ácido orgânico de cadeia longa é um ácido graxo tá bom? você vai ter a influência de produção de hormônios de neurotransmissores como adrenalina insulina importante também peraí deixa eu só botar aqui alguém pra dentro então vocês estão vendo que esse evento também é responsável por neurotransmissores e também produção de hormônios então eu estava falando de insulina insulina é o que? vocês vão aprender que insulina insulina é o hormônio exatamente que auxilia na retirada do açúcar do sangue é o que a gente chama de hipoglicemiante ou seja ele baixa a glicemia ele joga açúcar pra dentro das células tá bom? insulina esse papel importante então ele faz um controle aí e mais ainda colesterol e por aí o colesterol vocês vão aprender depois ah o colesterol só engorda não colesterol tem exatamente radicais tem importantes componentes os quais vão ser essenciais exatamente pra o que? metabolismo de hormônios principalmente se a gente pensar nos chamados o que? corticoides vocês vão conhecer muito bem eles só um minuto vão conhecer bem eles quando a gente fala quando vocês virem né comigo ou outro professor não sei a questão é exatamente o que? quando chegar em morfo, renal, digestivo e hormonal eles são importantes reguladores de que? de glicídios e de íons tá bom? então ele faz um equilíbrio hídrico muito importante para o organismo os corticoides inclusive você conhece um monte de inflamatórios também né na questão do meio meio farmacêutico né depois é uma outra história mas esses eventos vão ser encontrados aí também no abacate ovos carnes batata doce folhaços como aí o brócolis salmão por aí vai essas fontes importantes carências fadiga e cãibra cãibra só explicando bem brevemente para vocês nada mais é do que o que é quando o músculo ele tem baixa energética as fibras musculares não tem oxigênio o suficiente ela começa ela troca a respiração celular por o que? pelo mecanismo de fermentação então ele começa a liberar ácido lático aonde? nas fibras musculares então para as dores que você tem é por contração estiramento desses feixes musculares consequentemente você tem um comprometimento com o que? exatamente na contração muscular então por isso você vai ter câmbios constantes em virtude disso às vezes é associada exatamente o que? pouca vitamina B5 por isso que é é bom consumir obviamente aí esses nutrientes que nós estamos mostrando aqui perguntas alguma coisa? tudo bem? então vamos lá vitamina B9 ácido fólico temos lá eles associados a quê? as chamadas aminoácidos e as purinas e timinas você vai ver muito bem isso purinas e timinas quando nós conversarmos sobre o que? DNA ácidos nucleicos você vai aprender comigo que existe o que? adenosina adenina bonina timina citosina são os quatro exatamente o que? é nucleotídeos que compõem o ácido desoxirribonucleico o DNA a gente vai ver que eles em função exatamente do seu ordenamento vocês vão ver que exatamente você vai ter o que? os ácidos nucleicos levando a informação então com isso você vai ter a estrutura do núcleo em função disso aí tá bom? também para variar adivinha associado também os mecanismos de produção de hemácias vão ter certamente que auxiliando isso aí a digestão de eventos proteicos no sistema digestivo tá bom? principalmente no estômago tá? que ele é especializado exatamente no evento digestivo de processamento de proteínas e sua deficiência vai o que? comprometer a questão da produção de DNA vai impedir a própria divisão de células em função disso pode ter um comprometimento também no crescimento e um tipo de anemia que vocês vão depois estudar mais dela na imunemato é chamada anemia megaloblástica esse mega é de grande gigante as células meninas quando são sintetizadas são produzidas ela tem uma cadeia de eventos tá? então tem uma hora que a própria hemácia o que acontece com ela? porque a anemia é o que? é caracterizada exatamente por quedas dessas hemácias mas tem um período que essas células estão gigantes é normal no processo delas mas depois ela reduz de tamanho perde núcleo e vira hemácia tradicional tá? mas o que que acontece? nas anemias megaloblásticas você tem uma liberação dela na forma na forma na qual ela não está vamos dizer assim passou por todas as etapas então como ela não passou por todas as etapas de desenvolvimento você tem um comprometimento da sua formação então com isso consequentemente você vai ter o que? problemas em relação exatamente transporte de gases e uma série de outros eventos associados ao sangue e também por último aqui defeitos no tubo neural do feto e o que que isso significa Marcos? significa que o indivíduo simplesmente tem um problema o que? do sistema nervoso você vai notar que no sistema nervoso o indivíduo não é formado adequadamente então consequentemente o que acontece? o feto quando está se desenvolvendo a primeira coisa que forma é o que? esse tubo neural que você vai ter origem o encéfalo e a coluna então essas duas estruturas não são formadas e ele pode ter uma série de comprometimentos em função disso aí tá bom? outra temos aí a outra hematopoética a chamada vitamina B12 a cobalamina ela é exatamente atual o que? também metabolismo dos ácidos graxos ou seja você não vai ter acúmulo disso vai ter um acúmulo de gorduras a vitamina B12 te ajuda exatamente nesse metabolismo e a produção de uma molécula que eu vou te mostrar ela um pouquinho mais adiante que é essa molécula chamada de S-adenosil L-metionina essa molécula tá? ela tá associada através de pesquisas a molécula exatamente de alterações do teu humor ou seja ela atua diretamente no cérebro então ela é muito importante a vitamina B12 também nessas questões do metabolismo cerebral tá? além disso ela pode ser hidrolisada quebrada pelo ácido gástrico ou seja o suco gástrico tá bom? com isso ela vai ajudar exatamente o processamento de proteínas tá bom? então ela vai ser bastante importante nessa participação dentro do estômago você vai ter a sua deficiência certamente como eu já falei cérebro né? então já pode determinar até associar que isso vai estar ligado ao sistema nervoso por isso falta de concentração memória atenção fadiga muscular tontura sua estabilidade né? obviamente corporal é comprometido em relação a isso também como você também pode afetar também o formigamento nas pernas é pelo seguinte você tem emissões transmissões de impulsos nervosos por isso você consegue mover esticar sua perna recolher sua perna por exemplo um dos sinais exatamente seria isso esse formigar é porque são envios de estímulos exatamente para o que? as estruturas appendiculares e inferiores ou seja eu estou falando das pernas tá bom? então isso seria uma característica dessas baixas também de vitamina B12 outra coisa vitamina B6 também outra metopoética piridoxina atuando onde? respiração celular ou seja mitocôndrias então você tem um impacto direto em cima das próprias mitocôndrias ou seja compromete essas mitocôndrias por quê? caso você não tenha você não tenha baixas delas então é importante exatamente para essa regulação vai formar também ajudar no mecanismo nas reações no desenvolvimento das hemácias tá bom? e também vai te ajudar muito no metabolismo de outros produtos como açúcares carboidratos gorduras lipídios e as próprias proteínas porque é importante com a enzima então ela participa exatamente disso fontes diversas né? então você tem elementos obviamente que frutas das mais diversas tem leite leguminosas foliáceos aqui obviamente peixes em função disso aí cereais área vermelha obviamente também castanhas né? ou seja grãos né? em função disso aí deficiência fraqueza insônia irritabilidade dermatite é uma coisa diferente aí ou seja inflamações na pele você pode exatamente ter uma característica por quedas de vitamina B6 além de distúrbios do próprio crescimento do indivíduo e aí tudo isso aí que a gente está falando certamente vocês viram né? que a gente precisa de que? a gente precisa de consumo e elas são rapidamente oxidadas por isso que você ao tratar ou obter obviamente tanto vitaminas as lipossolúveis ADK ADK e as hidrossolúveis né? o grupo amendo a vitamina C e vitamina B você simplesmente tem que fazer o que? utilização rápida você tem que colocá-la na dieta mas simplesmente fazer o que? o consumo rápido e é claro como eu disse a vocês conservas no último do último dos casos por quê? certamente mesmo ela conservada não dando bactérias nem nada o que que acontece? você vai ter uma perda das propriedades vitamínicas você pode até não ter comprometimento na estrutura mas a própria conserva o próprio elemento líquido conservante para esses itens tá? vão comprometer as suas propriedades obviamente aí de vitamínicas e é claro dos elementos e é porque elas são oxidadas muito rapidamente então entra aí o próprio oxigênio né? o próprio oxigênio molecular elas são muito fotossensíveis então com isso a luz disposição a luz por isso que o suco de laranja não tem que ficar ah vou fazer sete horas da manhã para tomar meio dia você vai tomar água com açúcar porque as vitaminas vão embora e é claro e é claro grandes temperaturas também comprometem isso aí tá? nesse grupo associado também às vitaminas temos os mais milagres opa fala aí ó é porque eu estava esperando você concluir para eu perguntar manda pode falar sobre assim tem pessoas que tem uma deficiência muito grande com a vitamina um tipo de vitamina principalmente eu falo isso que eu nasci com probleminha de anemia e é uma das coisas que mesmo eu me alimentando de uma maneira correta é a única coisa que para mim é um pouquinho chatinho eu comer é a carne que eu não sou muito fã de carne mas é é algo que para mim é uma luta muito grande porque vira e mexe eu tenho que estar indo ao médico vendo como está o meu sangue se a anemia se eu estou bem da anemia e tal então é algo que para mim é muito complicado para chegar logo o assunto como eu posso estar resolvendo essa situação tipo como é eu a minha alimentação deve ser eu devo me alimentar com uma quantidade menor com uma quantidade maior que contém bastante ferro por exemplo se você tem como você disse o ferro normalmente você vai encontrar carne vermelha você pode diminuir a quantidade própria de carnes e partir para cima exatamente dos elementos que podem te proporcionar isso ou seja leguminosas como feijão outros tipos de legumes ou paliças brócolis brócolis tem ferro então esses elementos podem te ajudar exatamente a suprir essas carências é sempre que eu qual é o seu nome mesmo por favor quando eu estou vendo a listagem Mary Jane professor ah Mary Jane tudo bem Mary bem vinda então como eu estava falando Mary a questão toda é que a diversificação você pediu que é a melhor forma de se alimentar é a melhor dieta que eu só falo ah que eu vou suprimir isso suprimir aquilo a questão é suprimir como a de tudo um pouco mas é claro dificuldades metabólicas dificuldades de processamento fazem com que você precisa exatamente fazer essa diversificação essa diversificação ela vai ter até mais valia vai ter até muito mais efeito até para te ajudar nisso aí até nisso que você está falando mesmo porque por exemplo caso tudo isso não supra por exemplo a própria questão da anemia você pode entrar com suplementos vitaminas a base de ferro que existem tem ferro você tem ferro em comprimir ferro em suplemento alimentar se não for o suficiente o que você está ingerindo dos alimentos mas sempre digo que o mais adequado são os alimentos em natura os alimentos frescos que exatamente vão te proporcionar melhor isso aí para suprir obviamente isso e é claro como você viu vitamina B e as outras vão te ajudar na formação das hemácias porque no mecanismo das hemácias você entra o ferro para a hemoglobina mas entra as outras vitaminas também isso tudo você tem muito o que? em frutas sucos legumes hortaliças isso é importante isso você não pode deixar de comer entendeu? já que existe inclusive no seu caso específico dificuldade de metabolizar carne entendeu? seria isso entendi e eu sempre procuro pesquisar e ver a verdura alimento que sempre tem assim que eu tenho ferro eu coloco também grão de bico meu prato nunca falta assim não falta feijão isso não falta feijão quando não tem feijão eu coloco algo que tenha contém ferro para não ficar com sem mas é uma luta constante porque quando demora um pouco eu tenho que fazer exame anemia volta então porque acho que a deficiência mesmo dele está não sei nem o termo utilizado mas de segurar aquele ferro aquela proteína no organismo também tem um outro lado você a mulher ou se você pegou o pedaço que estava falando até com a própria Alice que foi a questão da própria carência de Boa e Ferro em vocês há uma anemia natural de vocês o ciclo menstrual faz com que vocês tenham exatamente essa anemia até porque vocês estão perdendo sangue constantemente então há uma anemia que a gente fala que é discreta a gente chama de discreta tá bom? porque é diferente o metabolismo de vocês é diferente você já tem esse aspecto natural mas como eu te disse suplementos legumes hortaliças vão te ajudar muito nesse processo aí tá bom? tá bom valeu qualquer coisa para de novo alguém mais? alguma coisa? então pronto então com isso com essas vitaminas a gente tem que juntar aí a história dos sais minerais os sais minerais certamente esses aí mais ainda que você precisa certamente da ingestão do que? dos eventos externos porque é importante porque você vai ter isso aonde? em vários locais líquidos corporais inclusive o desenhozinho que ajuda o que a gente estava falando agora que é esse aqui esse é o neurônio o neurônio a célula nervosa que depois vocês vão conhecer melhor você vai ter exatamente o que? ele é a mesma célula normal como qualquer outra membrana citoplasma e núcleo porém ela tem umas particularidades ela transmite o chamado impulso nervoso que são exatamente o que? as cargas elétricas então o tempo todo você vai ter uma entrada e saída aqui de sódio esse Na com o potássio então o tempo todo isso aqui sai entra e sai entra e sai mas pra que? ele gera uma carga elétrica nessa célula pra que? pra exatamente você ter o que? um funcionamento do cérebro o cérebro consegue conversar entre aspas com o corpo você por exemplo suspenda sua perna baixa sua perna levanta seu braço baixa seu braço funciona isso aí bate o coração contraia a bexiga exatamente por causa dos impulsos nervosos você tem um controle do sistema nervoso central e autônomo então eles controlam exatamente esses eventos por todo o corpo e consequentemente fazem com que você tenha exatamente o que? uma atividade celular bastante importante isso também faz com que você possa também trabalhar com as fibras musculares vocês vão ver que por exemplo vocês vão ver uma partezinha rápida comigo aqui mas vão aprender isso lá em tergumentar quando tiver em tergumentar quando aprender isso de músculo vocês vão ver que cálcio por exemplo é um elemento muito importante para a contração da musculatura esquelética você vão ter exatamente o que? sem o cálcio as fibras musculares não contraem se não contraem a saúde morreu então ela precisa exatamente trabalhar com esse cálcio o cálcio o tempo todo entra e sai no meio disso aí e cálcio é um deles são o V-sódio, potássio cálcio, manganês tá bom? ferro todos eles participando da estrutura metabólica então é importantíssimo você ter exatamente isso aí e exato eles já tem uma diferença lá do dos vitaminas eles não são tão sensíveis então com o preparo dos alimentos a própria questão exatamente de manipulação eles não se se perdem então você tem como ingerir eles de uma forma mais fácil em função disso aí tá? outra coisa vão estar associadas partes que eu te falei mais ainda o balanço hídrico esse balanço hídrico quando eu falo simplesmente a quantidade de líquido extracelular para o intracelular tá bom? ou seja citoplasma da célula e o meio que o cerca vai ter sempre o que? um jogo de entrada e saída pela membrana que a gente vai ver dentro em breve quando falar em membrana citoplasmática então você vai ver que isso é muito importante esse trânsito que existe aí tá bom? esse trânsito de passagem por isso então é importante exatamente saber disso vai ter atuações importantes também junto aos chamados antioxidantes ou seja envelhecimento celular e é claro também sistema imunológico tá? o sistema imunológico talvez vai precisar muito desses íons aí muitos deles vão trabalhar exatamente em mecanismos é importantíssimo inclusive o cálcio que até a gente conversou que vai estar envolvido por exemplo lá no sistema de coagulação tá bom? então vários deles aí vão ter várias funções as mais variadas possíveis né? até citando só rapidinho aqui vocês olham o líquido extracelular só de potássio é a bomba exatamente que passa transmite impulso nervoso no neurônio cálcio você pode falar da questão exatamente de quem? dos eventos de coagulação magnésio envolvido exatamente de que? atividades enzimáticas cloreto a mesma coisa participa exatamente dos eventos digamos assim de digestão que você tem lá no no como se chama? estômago então com isso todos eles aqui trabalham juntos de tal maneira pra manter o equilíbrio né? o meostase entre o meio externo e o meio interno é daí bem isso aí você desgracifica em dois grandes grupos tá bom? os chamados macronutrientes que geralmente você tem um consumo de 100mg ao dia mais de 100mg ao dia e os chamados de micronutrientes que é um consumo um pouco menor né? menos de 100mg ao dia geralmente os macros estão associados o que? estrutura e formação de ossos vão regular lembra que eu falei do fluido aqui da questão do meio externo interno de célula? exatamente teria isso então você tem essa regulação dos fluidos secreção digestivas então aqui são alguns né? mas aqui são os principais cálcio fósforo magnésio cloro sódio potássio participam exatamente dos macronutrientes já os micros estão associados muito a reações bioquímicas então você vai ter muitos processos importantes de defesa associados exatamente você vai aprender isso em monemato então vamos na parte de imunologia vamos ver isso aí então você tem ferro, zinco, selênio cobre iodo manganês iodo participa por exemplo de um evento muito importante nosso que é a formação do que? do T3 e do T4 você vai aprender isso lá em hormônios formação exatamente dos hormônios tireoideanos você só consegue formá-los a partir do momento que você consome iodo alguém quer falar alguma coisa? não vamos nessa você também tem aqui eventos onde aqui tem duas tabelas de macros oi? quer falar alguma coisa? então como eu estava dizendo você tem os eventos de macros e micronutrientes aqui eu não vou me deter muito não depois vocês deem uma olhada com calma aqui e aqui é exatamente onde vocês têm funções e os principais elementos essas correlações vocês vão ver até o que basicamente a gente tem conversado nos outros por exemplo cálcio formação de dentes coagulação sanguínea espinafre folhas aqui por exemplo o cloro que eu estava falando agora ácido clorídrico do estômago você vai ter também combinado com sódio o próprio sal comum porque o sal comum é NaCl então quando ele dissocia ele forma Na mais Cl menos esse cloro vai ser importante para a formação do ácido clorídrico potássio aqui mesma coisa nos micronutrientes ou ferro aqui é o que você estava falando no meio de hênina agora não tem problemas com carnes não tem problema para a gema de ovo pinhão legumes hortaliças fígado tudo isso são fontes importantes de ferro iodo que eu também te falei que é muito importante inclusive o iodo vocês vão aprender depois quando a gente vai estudar em hormônios que tem uma doença exatamente por deficiência de iodo que a gente chama de botulismo e isso era muito comum por exemplo na época do descobrimento que os indivíduos os bandeirantes quando iam para o interior do país eles tinham exatamente o que? baixas taxas alimentares por quê? eles ficavam longe da região litorânea porque o iodo é muito comum em peixes animais marinhos então o que acontece você começou a adicionar isso no sal inclusive hoje em dia esse sal iodado o próprio Ministério da Saúde deve mudar essa composição vai tirar esse ouro mas por que professor? porque hoje é mais fácil conseguir alimentos peixes e outros componentes você não precisa tanto de sal até por causa da questão obviamente de pressão arterial e outros eventos e por aí vai o mesmo raciocínio para os outros o que os elementos saem de minerais certamente as suas funções e claro os alimentos perguntas comentários alguma coisa especial meninos? tudo certo? então tá bom deixa eu ver aqui mais alguém? opa dona Gil chegou agora ótimo mais alguém? não então continuando bye bye acabamos com nossos saios minerais e peraí troca a bola você pra casa não aqui pra casa já tá em casa não tem problema então agora é hora de conversar sobre outra coisa mas claro como eu te falei hoje a aula vai ser bem rica bastante coisa vamos falar sobre carboidratos e lipídios tudo? uma parte não vai dar tempo de falar tudo não ainda vai te conversar bastante coisa vamos nessa carboidratos e lipídios meninos ou seja açúcares e gorduras é hora exatamente a gente ver o que? os elementos que dão energia pra obviamente nosso organismo ambos são importantes fontes energéticas as quais vão ser importantíssimas pra suprir determinados fatores os quais podem vir a faltar pro nosso organismo vimos até agora a questão proteica falando exatamente como eu disse a vocês que as proteínas são formadas por identidades chamadas de aminoácidos esses aminoácidos são em número mais ou menos de 20 os quais são encadeados em diversas formas chamadas estruturas primárias secundárias terciárias quaternárias com diferentes ligações químicas ligações covalentes pontes de hidrogênio todos esses arranjos vão permitir que você tenha as enzimas e uma série de outras proteínas importantes que são estruturais e fazem parte do nosso metabolismo conversamos agora ainda agora as chamadas vitaminas lipo e hidrossolúveis nas lipossolúveis conversamos sobre A, B, E e K nas hidrossolúveis vimos lá a questão certamente dos grupamentos os quais pertencem a vitamina C e a vitamina B com seus diversos subtipos e com isso participando o que? de vários eventos metabólicos as deficiências obviamente causando uma série de modificações também metabólicas e doenças importantíssimas na estrutura do organismo e é claro comprometendo esse indivíduo junto a elas temos o que? os minerais os minerais elementos inorgânicos que diferente das vitaminas que tem uma sensibilidade à temperatura à luz uma série de eventos eles são mais resistentes mas não deixam de ser mais importantes tanto que nós vimos que existe o que? os macron e micronutrientes que vão participar de diversas etapas metabólicas equilíbrios homeostáticos fazendo com que o organismo mantenha esse equilíbrio em diversas formas metabólicas e daí pessoal? e daí? e daí? o que você tem agora exatamente o que? carboidratos lipídios e proteínas no meio dessa história proteínas falando agora falou? falou mas só o que acontece existe uma semelhança aí que tá primeiro ponto eles vão ser macronutrientes até aí tá tudo bem agora uma coisa que é interessante que sempre tem que estar na cabeça de vocês e que eu já falei é que a forma de obtenção de energia principal é o carboidrato ponto ele é a tua base nessa história ele vai ser exatamente o ponto em que você mais vai retirar a energia ah vai ser acabar o carboidrato o que que eu faço? joga pra gordura a gordura é tua fonte energética é tua fonte exatamente que tem tuas reservas proteína eu posso tirar energia? pode mas não deve por que professor? é só você olhar por exemplo pras pessoas desnutridas olha lá no no vale de Equitinhonha lá no sul de Minas olha no interior do nordeste na África você vê exatamente são pessoas com baixa exatamente o que? taxas nutricionais elas começam a consumir proteínas o metabolismo dela pra se manter viva começa a produzir proteínas mas é altamente tóxico você porque proteína tem uma série de produtos que exatamente faz o que? intoxicação do indivíduo então é importante exatamente evitar que você usa use proteína como o que? fonte de energia porque essa fonte de energia tem um custo pra células muito grande pode matar as células o excesso exatamente que a gente consuma de proteínas tá? consumo no sentido energético tá? ou seja os subprodutos que saem isso aí ácido úrico uratos são altamente tóxicos pras células é por isso que você evita jogar a proteína como digamos assim evento de produção de energia pra célula e daí? isso aí agora dá uma diferença você vai ter ligações químicas diferenciadas pra essas moléculas essas moléculas vão ter exatamente eventos químicos tá? diferenciados entre eles e aí a gente começa a conversar exatamente sobre carboidratos os carboidratos acabam sendo exatamente o que? uma fonte de energia que é mais comum no planeta e por que isso é tão importante? porque exatamente com isso vocês vão ter uma das biomoléculas mais importante na natureza tanto que nós falamos se vocês me darem bem da questão dos eventos que aconteceram aonde? no início do nosso planeta nós só temos isso aqui tudo por causa da evolução os eventos evolutivos fizeram exatamente que se tivesse o que? células especializadas exatamente em processos que nós chamamos de fotossíntese fotossíntese falou de fotossíntese a algandela que vai vir à cabeça de vocês antes de até ela aparecer aí sempre vai ser o que? vai ser a questão do cloroplasto o cloroplasto foi muito importante exatamente para esse evento fotossintético por que professor? é ele que trabalha com o CO2 o dióxido de carbono e a água é ele exatamente que vai fazer com que você crie o que? diversas moléculas orgânicas que são o que? exatamente a sua estrutura de a base de açúcar a glicose a gente vai estar falando disso aqui já já eu posso exatamente fazer o que? captar CO2 é o que a planta geralmente vegetais verdes na sua grande maioria mas também temos as águas azizadas as águas senofícias aqui embaixo os vegetais captam a luz estão vertes exatamente o que? CO2 junto com água em glicose açúcar e oxigênio então esse processo foi importante para o que? para os seres vivos de uma maneira geral e é claro vocês estão vendo aqui inclusive um outro tipo de açúcar que é um açúcar de revestimento que a gente tem os montes que são nas cascas das estruturas dos esqueletos das células vegetais que é a celulose tá? isso tudo te gerou isso aqui isso é a base exatamente da vida juntando isso aqui a fotossíntese com a metabolização do carboidrato como assim professor? vamos lá vamos destrinchar essas duas equações aí você tem os vegetais aqui ó produzindo exatamente você vai ter ele captando o CO2 de óxido de carbono tá bom? seis moléculas isso aqui é uma equação básica tá? pense que você tem milhares milhões dessas reações acontecendo não só milhares mas células e milhões por serem o que? milhões de células por aí vegetais então você pega uma equação básica onde você tem o que? seis moléculas de dióxido de carbono CO2 que você expira isso que você bota para fora você sopra mais seis moléculas de água transformando o que? em glicose isso aqui é glicose tá? C6 H12 O6 isso é açúcar tá bom? isso é glicose e mais seis moléculas de gás oxigênio o gás que você está respirando agora que nós estamos respirando agora nesse instante são exatamente produzidos em virtude desse consumo do CO2 só um minutinho hidratar a garganta tá complicadinho tá complicadinho? aí fica facinho olha aí pensa o seguinte você tem duas equações aí você está vendo duas equações o primeiro falando a primeira o que é essa primeira? essa primeira se refere exatamente a esses vegetais aqui essas plantas essas plantas essas plantas essas plantas peraí só um minutinho acho que tem alguém aqui não tem ninguém então deixa eu continuar peraí explicar novamente explicar não começar tranquilo mas tipo ali não é o resultado outro ali ali só é a explicação referente àquela aquela imagem que você estava explicando primeiro mais ou menos assim aquela imagem do da floresta aqui nessa daqui da reação do que acontece exatamente com a formação do açúcar é isso? está perguntando? o primeiro é esse aqui é o não é do açúcar não aqui exatamente é a explicação disso aqui você achou? já me achei já me achei pronto não estou explicando olha vamos lá vamos começar aqui de novo na imagem o solzinho está aqui sol enviou o que? luz solar luz solar quem captou? uma organela chamada cloroplasto o que o cloroplasto faz? que exatamente torna os vegetais todos verdinhos porque tem um pigmento chamado o que? clorofila então com isso o que ele faz aqui? ele simplesmente tem o papel de captar dióxido de carbono que é o CO2 e a planta usa água que ela absorve do sol juntamos esses dois CO2 e água através de reação química o que que eu faço? produzo glicose C6 H12 O6 que é a fórmula da glicose mais gás oxigênio até aqui tudo bem? sim pronto isso é o que eu falei agora vamos transformar todo aquele desenho numa equação essa é a equação eu pego seis moléculas de CO2 dióxido de carbono mais seis de água de onde é que apareceu isso? isso aqui está no ar é o que eu estou expirando os animais todos no planeta estão expirando CO2 dióxido de carbono água está onde? solo a planta está no solo não é isso? olha o verdão aqui as árvores aqui todo mundo fazendo fotossíntese bacana vou usar energia luminosa do sol exatamente isso aqui ele representou por HV energia luminosa do sol qual o processo que vai acontecer? a gente chama de fotossíntese fotossíntese foto vem de luz síntese sintetizar formar formar a partir da luz ou formar o que professor? glicose C6H12O6 C6H12O6 é a glicose e tem o tal de um bichinho que aparece aí que lixo é esse professor? oxigênio isso aqui que é importante para a nossa vida foi isso aqui que apareceu há bilhões de anos atrás e permitiu a gente estar aqui conversando então com isso glicose e oxigênio é o resultado do que? da equação do início da equação da formação da fotossíntese a fotossíntese faz o que? pega CO2 junta com água e com auxílio da energia luminosa que vai atuar no cloroplasto depois a gente vai ver isso ainda que a gente vai no cloroplasto faz com que eu tenha o que? a fotossíntese fotossíntese vai resultar o que? qual o resultado dessa equação? glicose C6H12O6 mais oxigênio que oxigênio é esse? o que você está respirando agora melhorou? demais entendi bora esperar que a gente chega lá mas aí você está contando a pergunta no ar estou lendo sua mente agora tá professor produzi glicose e estou com oxigênio o que eu vou fazer com essa glicose? aí vem uma coisa que eu fico falando o tempo todo no ouvido de vocês eu falo sempre assim acho que uma das primeiras coisas até que eu falei de equação eu virei para vocês e disse assim meninos para você fazer a respiração deixa eu gerar esse quadro aqui peraí para fazer a respiração celular eu preciso o que? oxidar eu preciso exatamente o que? ter açúcar para a mitocôndria toda vez que eu falo a respiração olha só vamos botar uma coisa na cabecinha de vocês não chegamos em organelas mas quando chegar em organelas isso já vai estar lá acendendo na cabeça de vocês falei em fotossíntese direto para cloroplasto pouco falei em respiração celular falei exatamente de célula qual é a organela associada com a respiração celular tinha até uma pergunta perdida no meio daquelas perguntas de células para vocês falei disso respiração celular é mitocôndria mitocôndria direto vocês vão ver daqui a pouco as reações que acontecem na mitocôndria vou mostrar para vocês já já e depois a gente vai ver mitocôndria de novo quando chegar em organelas mas mitocôndria faz o processo de respiração celular fixamos aí guarde isso aí repara aqui embaixo depois da fotossíntese ele está falando congeramos o composto aqui posso chamar de glucose glicose hidrato de carbono tudo é a mesma coisa tá mas só que esse açúcar para o vegetal leva um nome eu não chamo quando eu junto várias moléculas de glicose vários C6 H12 O6 desse eu formo um polímero eu junto várias unidades o açúcar vegetal olha quem é o nome é o amido ah professor já ouvi falar amido é aquele que tem no pão que tem na farinha de trigo que tem naquele monte de produto lá que eu gosto isso aí o bolo isso aí amido porque é o açúcar vegetal falou é açúcar vegetal amido tá bom mas só que tem um outro ali do lado que eu não conheço conhece sim é a celulose celulose é que informa exatamente o que o esqueleto do vegetal quer ver como você conhece vamos voltar lá para o início das aulas a gente falou Robert Hooke na primeira vez que ele olhou um microscópio ele pegou uma tampa de cortiça a rolha rolha de vinho ele pegou lá tomando um vinhozinho olhando no microscópio pegou um vinhozinho opa vou olhar isso aqui tirou a rolha lá do vinho deu uma olhadinha cortou um pedaço bem fininho e colocou lá o que ele viu foram as celas foi exatamente o que as células mortas tanto que ele via ela parecia uma casinha de abelha se vocês veem nos livros aquilo ali exatamente é o que é celulose é o esqueleto das plantas das células vegetais a celulose é a mesma que você está fazendo sua cópia aí no seu papel do seu lado esse papel que está do seu lado é a base de celulose exatamente esqueleto vegetal por isso você forma várias toneladas disso aí porque a planta faz o que açúcar vegetal para exatamente o amido e a celulose como esqueleto vegetal aí vocês falam para mim e daí e daí que é hora de eu usar esse açúcar né vou pegar esse amido esse glicose eu vou transformar o que em energia aí olha quem está aqui embaixo animais e outros organismos por que outros organismos a gente pode pensar no protozoário por exemplo tripanossoma cruzi no plasmódico causa palária posso pensar lá nos insetos posso pensar no crocodilo os répteis posso pensar nas aves nos anfíbios o sapo na gente mamíferos o que a gente faz respiração celular e o que que é respiração celular é usar a olha pra cá de novo glicose e reagir com oxigênio olha que eu estava aqui no final da equação eu não consegui glicose e oxigênio esse processo de juntar glicose com oxigênio é o processo respiratório isso exatamente é o que você faz naquela organela que eu falei para você não esquecer nesse segundo chamado de mitocôndria a mitocôndria usa glicose joga oxida com oxigênio e através do processo de respiração faz o que me gera um produto que é o produto CO2 água e energia parou estão acompanhando o que eu estou falando Merijane está entendendo o que eu estou falando estou professor estou aqui olhando posso ir bacana ah professor tudo bem ah professor estou vendo uma coisa legal estou entrando na cabeça de vocês vocês estão pensando isso ah legal eu estou vendo lá que fotossíntese eu peguei CO2 água usei energia luminosa fiz a fotossíntese obtive um produto que é o que? glicose mais oxigênio ótimo quer dizer então que eu pego esse produto e posso utilizar para respiração bacana você chegou peguei glicose juntei com oxigênio e fiz o processo respiratório esse processo respiratório exatamente é o que? você juntar isso aqui e gerar uma resultante qual é o resultante? dióxido de carbono e água uso 6 de CO2 e 6 de água que coincidência professor é igual lá o início da equação da fotossíntese isso mesmo daqui a pouco vou te mostrar uma célula vegetal sabe o que ela tem lá dentro dela? uma mitocôndria e uma e um cloroplasto já ouviu falar aquela historinha que tua mãe chega para você e fala assim você adota aquela super samambaia lá no seu quarto você adota a sua plantinha lá ela vira para você menino tira essa samambaia daí que ela vai acabar morrendo porque ela vai levar oxigênio todo ela não faz muita ideia do que é fotossíntese e respiração celular perdoe minha mamãe certamente ela não entende muito bem mas ela está pensando certinho porque de dia a planta faz fotossíntese por que faz fotossíntese hein meninos por que ela só faz fotossíntese de dias digam vocês eu também soube dessa informação eu sou louca eu não sei não é a resposta é só olhar por causa de que hein meninos por que a planta só faz fotossíntese de dia a cola está na frente de vocês fala da luz do sol exatamente professor estou vendo aqui você deu assim mole está bem escrito na minha frente energia luminosa do sol você só tem fotossíntese por causa da incidência luminosa do sol se você não tiver sol tira o sol ou tire a luz você não tem fotossíntese ela troca o processo dela ao invés de fazer fotossíntese ela começa a respirar ela começa a usar consumir o açúcar que é açúcar lembra da reserva dela amido ela começa a usar o açúcar dela e ela começa o que utilizar o oxigênio por isso ela respira por isso você escuta e sua mamãe vai falar isso com vocês porque a planta faz isso só que a gente não faz a gente não tem cloroplasto nós seres humanos só temos o que mitocôndrias como só temos mitocôndrias o que a gente só executa respiração ponto esse é o grande ponto e aí o que acontece se a cloroplastia executa respiração e você chegar a essa conclusão comigo vamos pegar aqui C6H12O6 açúcar glicose mais oxigênio respiro e o produz o que CO2 e água mas só que apareceu uma novidade olha quem está aqui do lado que de agora em diante até o final do curso eu vou falar disso o tempo todo no ouvido de vocês gera o ATP ATP é o que adenosina trifosfato adenosina trifosfato é a moeda energética da célula ela é quem gera energia para a célula é ela exatamente que vai manter a célula viva é por isso que eu estou falando é por isso que vocês estão aí parados é por isso que seu coração está batendo é por isso que seu corpo está funcionando é por isso que o gato que está lá na vizinha está miando por quê? todos os seres vivos só funcionam por causa do ATP sem ATP ninguém funciona essa é a nossa moeda de energia essa moeda de energia para cada e aí vem uma outra coisa que eu quero que vocês gravem que também eu vou falar muito nisso cada molécula de glicose pode gerar 38 ATPs ponto nossa é muito muito nada é pouco se você pensar que isso é uma molécula de glicose se eu te falar que existe algumas dezenas centenas dela numa célula e se eu te disser que só nós temos alguns bilhões de células pensa quanto ATP você gera pensa quanto ATP exatamente você tem para conversar comigo ficar prestando atenção para o seu coração bater está pensando exatamente lá naquele frango que está lá esperando você depois para o jantar tudo isso aí gera depende de energia essa energia vem exatamente dessa respiração celular isso é para começar até aqui estão me entendendo? esse silêncio significa sim, está fácil demais mole, mole ótimo então vou continuar estou entendendo sim pronto bacana e daí professor olha aqui ah você falou ainda agora disso professor olha o desenho representando aquelas equações se eu tivesse que te mostrar aquela vamos para cá se eu tivesse que mostrar essa árvore aqui vamos dizer que aqui as aulas estão de dia e daqui a pouco estão de noite ou seja elas podem fazer fotossíntese e podem respirar mesmo assim nesse período ela consegue fazer os dois isso aqui seria dentro de uma célula vegetal se eu tivesse dizer apenas que você teria a célula animal seria isso aqui porque ela é quem tem mitocôndria mas dona célula vegetal ah perdão aqui está a célula vegetal e a célula vegetal tem aqui mitocôndria aquela aqui depois eu vou te explicar isso aqui depois com calma essas cristas mitocôndriais o que tem o que não tem depois a gente vai começar sobre a mitocôndria mas por enquanto o que eu quero de vocês é o seguinte a célula eucariótica aqui um núcleozinho tem exatamente o que uma tal de cloroplasto ah bem que você falou você não enrolou a gente não está aqui pois é cloroplasto recebeu incidência luminosa raios solares fez o que pegou o CO2 converteu o que CO2 e água em que em glicose glicose e oxigênio essa glicose e oxigênio eu posso fazer duas coisas garotos eu posso fazer com que minha própria célula vegetal lembra a história da samambaia que sua mãe falou ó tira essa samambaia daí que você vai ficar assim ah pois é não chega tanto tá a minha exagera mas que ela faz respiração ela faz de noite isso eu já te garanto por que que ela consegue fazer a célula vegetal e nunca me esqueçam disso que a célula vegetal que é autótrofa ah já esqueci que é autótrofa autófra eu produzo o meu próprio alimento por que lembra que a resultante que a gente mostrou agora aqui lá do teu cloroplasto você gera C6H12O6 glicose mais oxigênio então se eu gero exatamente esse produto eu tenho como jogar isso pra onde então na mitocôndria por que que a mitocôndria faz isso professor porque ela faz respiração respiração celular a célula animal nós aqui ó respirando fazemos o que pegamos essa glicose esse oxigênio oxidamos isso e transformamos em ATP ATP CO2 dióxido de carbono e água dióxido de carbono que por exemplo eu agora se tivesse a samambaia aqui do meu lado uma árvore aqui do meu lado e aproveitar ó usar aqui se tivesse luz também é claro pra fazer a fotossíntese a própria célula vegetal ela de dia fez lá a sua fotossíntese aqui que bacana ela fazer uma fotossíntese bonitona a floresta e agora anoiteceu quando anoiteceu ela não vai morrer a célula então o que ela vai fazer respirar vai produzir toneladas de oxigênio porque a resultante exatamente de quem da produção dessa desse perdão da fotossíntese foi oxigênio e CO2 e agora ela começa a usar tudo isso pra ela açúcar quem é o açúcar das células vegetais amido acabei de falar esse amido vai ser o que oxidado e consequentemente você produz o que CO2 e água através do processo respiratório dúvidas estão chegando tudo certo até aí enquanto eu bebo água pronto não vou nem esperar muito não falou nada tá tudo bacana seguindo carboidratos o que eu faço com esse bando de carboidratos professor um monte de coisa uma parte vocês até viram lembra das paredes celulares do que acabei de falar de uma paredes celular vegetal na própria celulose como também na própria bactéria então você tem o que aqueles peptídeo glicanos aqueles séries de estruturas que formam exatamente as paredes bacterianas isso é uma parte exatamente desses açúcares eu converto exatamente esse processo pra que haja exatamente o que essa questão dos eventos metabólicos eu posso exatamente fazer com que haja o que esse processo todo de obtenção de energia aonde através de açúcares exatamente do metabolismo através exatamente o que de alimentos esses alimentos todos estão aqui tá bom onde vão gerar energia e simplesmente você pode o que gerar energia para a célula e isso tudo vai fazer com que os carboidratos participem de vários eventos pelo organismo eu tenho o que tanto pra nutrição tanto humana quanto animal eu preciso de energia energia já falei primeiro ponto que eu vou oxidar sempre não esqueçam isso que eu já comentei uma vez com vocês primeiro consumo açúcar segundo lipídios que são as gorduras terceiro no último caso só pra se manter vivo proteínas evitamos de todas as maneiras consumir proteínas como fonte energética olha o que eu tô falando fonte energética você tem que consumir proteína pra outras coisas estruturais hormônios enzimas várias coisas mas pra produção de energia evita-se exatamente a utilização de proteínas tá bom vamos lá estruturais celulose quitina celulose é o esqueleto dos vegetais tá bom quitina deixa eu ajudar vocês pensa na baratinha quando você pisa lá na baratinha tem aquela parte dura lá das asinhas o besouro aquilo ali é quitina caranguejo caranguejo camarão lagosta aquela parte mais dura aquilo ali é o esqueleto de quitina então a quitina nada mais é do que o que exatamente esse esqueleto estrutural de insetos e de outros seres vivos tá bom então vai ser importante exatamente pra isso você tem os elementos protetores tá bom que estão exatamente que é associado com as chamadas glicoproteínas e imunoglobulinas glicoproteínas a gente vai conversar muito sobre isso que são exatamente açúcares associados a proteínas como receptores celulares fica por enquanto só com esse nome na cabeça que depois você vai entender a ideia de receptor celular é como se fosse uma antena de televisão vamos dizer você tá querendo assistir lá seu filme e você precisa ajustar ah no outro canal não é no canal X eu quero no canal Y aí você troca lá o seletor você só consegue fazer isso você capta uma informação essa informação é exatamente a antena que vai te mandar isso vai ser a glicoproteína dentro em breve que vocês vão entender imunoglobulinas geralmente são proteínas de defesa são exatamente eventos dos quais vão ser importantes pra o que? essas moléculas de defesa pra vários aspectos exatamente do sistema imunológico vai ser essencial exatamente você poder defender os organismos outra coisa que vai ser importante vão ser as lubrificações quer dizer carboidratos meninos vai estar muito associado com açúcares exatamente envolvidos com o que? com articulações vocês vão aprender isso depois o líquido sinovial que é um líquido importante exatamente pro movimento dos eventos articulares tá bom? isso vale pra seus pés suas mãos seus joelhos vocês vão falar muito sobre isso dessas lubrificantes outro ponto importante você vai ter o que? os ácidos nucleicos esses ácidos nucleicos tá? a gente vai conversar depois sobre isso carboidratos você vai ter dois tipos de açúcares em especial a desoxirribose e a ribose que informa o RNA e o DNA a gente vai conversar isso depois melhor deixa pra depois e a reserva que eu te falei ainda agora amido ligado com açúca de reserva vegetal e o glicogênio que você vai encontrar muito acumulado no fígado e nos músculos nas fibras musculares eles vão ser bastante importantes pra quê? pra que exatamente você tenha fontes energéticas pro organismo no caso do glicogênio pros seres vivos pros animais e pro amido para os vegetais tudo bem até aí garoto? tudo certo? não e daí agora que vem a parte legal já preparando vocês futuramente pra bioquímica que vocês vão amar a bioquímica nossa como vão gostar deixa eu primeiro só ver como é que tá aqui a entrada e saída da nossa sala tudo calmo tudo calmo e manda os meninos não irem embora espero que seja apenas por causa da internet isso é muito importante que eu estou falando agora vocês só vão usar agora e o resto da vida de vocês tirando isso não usa mais então continuando e daí professor sendo bem breve exatamente explicando essa questão exatamente da própria utilização de 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 o que 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 esse quadro aí esse quadro esse diagrama mostra pra vocês como é que seria os processos metabólicos eles trabalham exatamente com o que com a fonte de energia que é vinda de onde de açúcar esse os açúcares tá eles precisam ser oxidados modificados pra que você retire energia deles exatamente através do que da respiração celular em especial da mitocônia então com isso o que que acontece todos os processos síntese de glicídios síntese de proteínas síntese de lipídios só ocorrerão porque você tem o que os eventos exatamente ligados ao que ao processo metabólico dito exatamente como o que formação dessas moléculas repara uma coisa aqui polissacarídeos pra formar os polissacarídeos esse poli vem de vários sacarídeos vem exatamente de sacáides de açúcares então você precisa o que várias unidades de glicose pra formar os polissacarídeos senão você não forma polissacarídeos você não consegue tê-los proteínas eu já expliquei pra vocês pra você ter proteínas você precisa juntar o que 20 aminoácidos específicos tá precisa de todos não depende algumas vezes você precisa de todos uma parte deles mas 20 deles apenas sendo organizados tá bom vão fazer com que você tenha o que diversos tipos proteicos conforme o encadeamento e os lipídios você vai aprender dentro em breve que o que juntamos ácidos graxos e álcoois tá bom são dois elementos químicos quando juntos formam os lipídios como te explico depois esse processo todo vai fazer exatamente que você tenha algumas moléculas em comum uma delas é essa aqui ó o tal do piruvato piruvato vocês vão ver que ela é uma molécula base pra formar um monte de outras moléculas nos processos do metabolismo do corpo tá como eu disse em bioquímica vocês vão ver mais disso aí nesse processo tá bom o piruvato pode originar por exemplo lactato esse lactato se alguém lembrar por aí exatamente é o tal do ácido lático pra quem não lembra o que o ácido lático faz pensa na câimbra a câimbra exatamente é uma resultante da oxidação da formação do lactato a partir de lactato então é um subproduto metabólico é por isso que você tem câimbra as câimbras exatamente aqueles estiramentos musculares é causado exatamente com a degradação disso aí tá então com isso você vai ter um desses processos o outro é liberação de etanol onde eu vou usar esse etanol você vai ver depois isso aqui é um álcool tá e aqui tem uma parte exatamente da representação de uma das formas de você produzir energia tá eu vou mostrar mais adiante o o processo de respiração celular tá aqui uns dois slides depois vocês vão ver que ali esses giros que você tá vendo aqui ó você tá vendo que aqui tem setas ó e tá fazendo giros esses giros aqui cada giro desse vai liberar energia é isso que você produz ATP então consequentemente você vai gerar energia pra que todos esses processos ocorram e vou te contar um segredo tudo isso aqui é dentro de uma célula uma célula só consegue já fazer isso aí pense bilhões das células trabalhando em cima disso aí então esse processo metabólico todo vai ser bastante importante em função disso então você vai ter o que? subprodutos aqui tá bom onde você vai ter o que? produção de energia produção exatamente de diversos eventos pra exatamente gerar proteínas lipídios e polissacaritos tá isso aqui é só pra te explicar porque o carboidrato é tão importante como fonte energética mas o que mais tem no meio dessa história você vai ter em primeiro lugar a própria característica química do carboidrato ele é um hidrato de carbono por que hidrato de carbono? porque ele tem carbono aqui ó fórmula dele aqui embaixo carbono hidrogênio oxigênio ele obedece essa fórmula aqui tá não importa se é a glicose C6 H12O6 não importa se é a sacraose que depois eu vou te mostrar se é a galactose todos eles tem uma fórmula padrão que vai variar exatamente o que? a quantidade de carbonos hidrogênios e oxigênios tudo isso vai exatamente fazer com que haja os glicídios os açúcares e consequentemente você tem aqui diferentes tipos de açúcares que eu vou te mostrar já já como é posso ter associação de outros elementos? pode tanto que você tá vendo aqui nitrogênio fósforo enxofre eu posso ter associação de outros elementos químicos que se associem exatamente ao que? ao próprio açúcar dando condição exatamente estrutura diferente esse açúcar essa própria nomenclatura glicídio ela vem de palavras gregas onde você tem o sacarídeo que caracteriza isso então com isso você tem o chamado sacaron que é um termo grego que indica açúcar e o glicídio que vem de glicos glicos vem de doce é o sabor adocicado e exatamente isso significa o que? o próprio açúcar alta solubilidade nem precisa se você pega um copo e pega uma colher de chá você vai joga lá na água agita e dissolve facilmente isso é uma característica dele ele é cristalino é incolor não tem cor e consequentemente também é sólido você tem tudo isso obviamente caracterizado com alguns detalhes quais são? por exemplo o próprio hidrato de carbono os próprios carboidratos vão ter algumas características químicas importantes abre parênteses meninos vocês tem que olhar aquele resumo que eu deixei pra vocês tudo que eu vou falar agora está associado à química não tem pra onde correr explicar carboidrato proteína muito menos lipídios sem usar química ponto vocês só vão entender exatamente é é lendo um pouco daquilo ali e tentando compreender até porque depois vocês vão ter química na vida de vocês aí nas aulas na grade curricular e dentro em breve também bioquímica ou seja é essencial no entendimento disso aí pra vocês quais são os dois grupamentos químicos que vocês vão ter nos açúcares vão ser exatamente os chamados aldeídos por isso você está vendo essa estrutura aqui que a gente chama que carbonila tá bom onde você tem aqui C dupla O simples H isso é um aldeído e o outro que você chama de cetona a cetona é o que? é um carbono no qual está exatamente com uma associação o que? uma dupla ligação com o oxigênio então o grupamento cetônico que você tem aqui tá caracteriza exatamente isso como cetona e aqui um grupamento aldeídico e por que que você chama exatamente de polidroxadeído e polidroxetona porque você tem várias hidroxilas repara aqui mais uma mais duas mais uma mais duas então com isso conforme a nomenclatura eu posso variar obviamente a nomenclatura disso aí mas a nomenclatura geral para carboidratos sempre vão ser o que? polidroxialdeídos ou polidroxicetonas nesses polidroxialdeídos por exemplo você tá vendo um exemplo aqui chamado gliceraldeído o gliceraldeído você tem o que? uma aldotriose por que aldotriose? porque exatamente você tem um elemento aldeídico aqui no extremo tá bom? triose porque você tá exatamente o que? três carbonos outro dihidroxicetona cetona você tem esse grupamento que a gente chama de cetônico e tem exatamente uma cetotriose cetotriose porque você tem exatamente o que? uma, duas, três carbonos e tem aqui mais hidroxilas isso depois garotos como eu disse vão me ler aquele resumo se vocês deixarem abandonado lá no AVA não foi de enfeite é pra vocês irem ler senão vocês não vão entender as outras coisas depois que eu vou falar porque depois eu quero que com calma vocês revejam essa aula eu sei que agora nesse instante algumas coisas não vão sedimentar mas só vão sedimentar se vocês olharem essa aula novamente ah, professor eu nunca vou ajudar isso você que pensa você tá achando isso mas pode estar certo bioquímica você vai ver isso química você vai ver isso e nas outras ciências que vocês vão estudar específicas pra cada um obviamente nas disciplinas de vocês vão esbarrar com isso aí pronto continuando lembre-se sempre que açúcar sempre vai ter essa terminação oze então essa terminação oze esse sufixo oze indica açúcar então não importa o que eu fale triose ou octose nada mais é o que? porque você tem três ou oito carbonos tá? apenas isso mas o termo oze sempre vai estar associado a açúcar ponto não me esquece essa história isso é importante pra vocês exatamente lembrar como é um açúcar e daí, professor? e daí? continuando vocês vão ter essas classificações posso classificá-los como monossacarídeos oligosacarídeos e polissacarídeos mono, óleo e poli são apenas o que? quantidades que você tem exatamente de açúcares então você vai ter aqui mono pelo próprio nome pelo próprio prefixo é o que? um um único açúcar açúcar simples que a gente chama tá bom? uma unidade sacarídeca geralmente ele não é hidrolisável por que isso é importante? eu falar isso pra vocês vocês vão ter que vão depois vão aprender sistema digestivo no sistema digestivo vocês vão ver que existem enzimas que quebram exatamente açúcares mas não são monossacarídeos que você vai quebrar você vai quebrar esse isólico e poli você vai ter enzimas pra isso aqui tá? então enzimas que vão exatamente quebrar os disacarídeos e polissacarídeos por que que é importante professor? porque os monossacarídeos é que você absorve suas células usam exatamente o que? as unidades de açúcar pra que você possa o que? realizar a absorção então é essencial exatamente que você tem o que? esse processo de absorção associado exatamente o que? aos monossacarídeos então o que que vai acontecer aí? esses monossacarídeos vão ser o que? absorvidos por suas células e isso vai ser essencial e os óligos, professor? óligos exatamente você vai ter o que? moléculas em que você tem de duas unidades sacarídicas e elas vão ser exatamente associadas a uma ligação aqui vem uma outra diferença que eu não comentei ainda com vocês lembra que eu falei da ligação peptídica? a ligação peptídica pra quem não olhou ainda proteínas e falou vou estudar aquilo lá exatamente o que? quando você junta dois aminoácidos quando você junta dois aminoácidos libera uma molécula de água e tem uma ligação peptídica é assim que eu junto aminoácidos pra formar uma proteína e depois como é que eu faço com os monossacarídeos? toda vez que eu junto monossacarídeos um com o outro eu formo o óleo esse é um tipo aí eu vou ter união de dois ou mais unidades e aí o que eu faço? repara aqui você vai formar por exemplo quando você forma os chamados de sacarídeos de por quê? são dois açúcares opa são dois açúcares você tem a sacarose e você tem a maltose sacarose, maltose e lactose são exatamente açúcares onde você tem o que? duas unidades então eu tenho lá sacarose toda vez que você encontrar com a sacarose meninos é juntar glicose mais um outro monossacarídeo conhecido como frutose quando você tiver maltose você vai juntar glicose com mais outro monossacarídeo que é a glicose lactose você vai juntar um monossacarídeo que é a galactose mais a glicose a junção disso aqui você junta um monossacarídeo com outro monossacarídeo é através de uma ligação exatamente chamada de glicosídica então essas ligações glicosídicas serão exatamente caracterizadas por quê? junção de dois monossacarídeos junção 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 esse é o tipo de ligação que você forma tem sempre um oxigênio aqui no meio tá? isso seria de dois mas como você pode formar também polímeros é geralmente eu vou se considerar polímeros como? quando eu tenho mais de 20 unidades de açúcar aí são exatamente aqueles que eu estava conversando agora amido açúcar vegetal glicogênio açúcar animal quitina que é exatamente açúcar de revestimento que lá de seres vivos tá bom? como por exemplo insetos como por exemplo aranhas aracnídeos crustáceos ciricaranguejo tá bom? tudo isso aí entra no meio dessa história eu posso ter outro polímero a celulose a celulose também é a que eu falei pra vocês até agora junto várias unidades de açúcar e forma exatamente o que? o que você tem na folha de papel do seu lado e você tem no outro que até a gente comentou quando estudou bactérias o dextran o dextran nada mais é do que o que? típico açúcar polímero de quem? de leveduras tá bom? fungos e bactérias tudo isso aí foi formado por açúcares e daí? bem e daí que esses monossacarídeos vão ter o que? um padrão básico primeiro ponto carbono hidrogênio oxigênio estão vendo aqui? todos eles tem carbono hidrogênio e oxigênio isso aí não foge lembra da fórmula inicial? mas só com monossacarídeo vai ter uma característica 3 a 7 átomos de carbono acima de quarto vai ter uma coisa que vai acontecer repara ele começa a formar um anel ele se torna cíclico então quando ele for acima de 4 carbonos olha o que ele faz ele fecha ele não fica mais linear igual eu mostrei lá você não tem ele linear você tem exatamente lá com 3 aqui ó deixa eu mostrar aqui aqui ó repara 3 3 ele não se torna linear quando você tem aqui com 5 quando você atingir 6 repara acima ele vai começar a ciclizar então com isso ele vai fechando então você vai ter exatamente as formas dele uma forma cíclica tanto que a gente vai ver lá depois em RNA em DNA quando eu falar exatamente o que? de do próprio o que? adenina quando eu falar dos nucleotídeos adenina timina gonina citosina que forma o DNA ou ao invés de timina uracila que você vai ver lá no RNA você vai ter exatamente esses açúcares cíclicos e isso vai ser muito importante em função disso e em função do número de carbonos você vai ter tri tetra penta hexa 6 hepta 7 ou seja são as variáveis dos números de carbonos isso para mono o saccharide tem uma outra característica muito importante em química meninos como eu disse a vocês não tem para onde correr vai ter que ver com essa parte de química você tem uma coisa que a gente chama de carbono assimétrico que tem um tal de centro quiral deixa eu te explicar o que é no carbono assimétrico você tem uma seguinte característica pensa que você tem um espelho na sua frente e você está vendo um reflexo esse reflexo pensa o seguinte você está agora se olhando para o espelho você está com a sua mão esquerda levantado você levantou a sua mão esquerda se você notar no seu reflexo ela não fica do lado esquerdo você vê que você a imagem é invertida ela está do lado direito a ideia exatamente do reflexo é porque também esses carbonos aí podem modificar mesmo tendo a mesma combinação aqui ó hidroxila, hidrogênio hidroxila, hidrogênio aqui C dupla O simples H tem aqui exatamente um aldeído C dupla O simples H aqui embaixo CH2OH CH2OH você tem a mesma composição química mas repara uma coisa garotos essas formas são diferentes por que professor? olha o D aqui e olha o L aqui esse D e esse L não são à toa D vem de um termo que a gente chama de destrógero destrógero exatamente vem de direita tá? se designa direita e levógero vem de esquerda esse L significa esquerda por que você está falando isso? é só olhar a molécula olha a hidroxila aqui ó de um lado e olha a mesma hidroxila do carbono do outro isso é uma outra molécula? é isso é uma outra molécula isso tem uma outra função só em você ter mudado a posição da hidroxila você já tem uma outra molécula e isso só é causado isso aí só é formado exatamente porque você tem exatamente o chamado centro quiral o tal do carbono assimétrico o carbono assimétrico te dá essa característica aí então isso é essencial para que você tenha exatamente essa estruturação do carbono e isso é típico de açúcar açúcar consegue ter o que? o D o elemento D o açúcar D e o açúcar L em função disso aí porque exatamente você tem o direito e a esquerda se não fosse isso você não teria isso e isso é dado exatamente em função de que? é como se fosse a imagem de um espelho repara aqui ele do lado direito aqui e você botou aquela molécula na frente de um espelho ela aparece do outro lado ela inverte olha o hidrogênio vindo de cá do esquerdo para cá para o direito porque exatamente você tem o que? o oposto isso é típico exatamente do tal carbono assimétrico isso é característica exatamente que você tem o que? eu possa quantificar isso aí se eu quiser é o que a gente chama de isômeros eu posso calcular a quantidade de carbonos assimétricos eu tenho de centros quirais eu posso fazer isso aí tá bom? eu posso fazer esse cálculo aqui se eu quiser eu posso determinar quantos isômeros eu tenho sempre vai ser essa fórmula aqui 2 elevado a N esse N é quanto? já que eu tenho 4 vamos dizer aqui eu tenho 400 quirais eu tenho exatamente 4 centros deles aqui 1 2 3 4 esses 4 aqui são exatamente centros quirais por quê? tem um lado tem o outro 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 em cima embaixo em cima embaixo em cima em cima embaixo em cima embaixo por isso eu tenho 4 centros quirais o que acontece? se eu pego aqui esse N exatamente é igual a esses números de centros quirais 2 elevado a 4 eu tenho o que? 16 isômeros ou seja só com a L-glicose eu consigo formar o que? 16 moléculas diferentes só por ter essa mesma estrutura eu posso variá-la isso é interessante por quê? quando você olha a composição exatamente dos dos componentes celulares componentes tecidoais eu consigo formar vários tipos de estruturas diferentes então você acaba tendo na natureza uma riqueza muito grande de quê? de elementos químicos de substâncias de compostos de componentes isso faz com que você tenha exatamente diversos elementos isso vai ser importante na própria funcionamento da célula? vai porque pensa uma coisa o monossacarídeo eles são biologicamente importantes por um motivo ele com formato consegue encaixar na enzima se você mudar o formato dele ele já não encaixa naquela enzima como assim? você vai ter enzimas específicas para cada uma delas você não consegue usar uma enzima para todo mundo porque você mudou a forma uma vez eu estava falando para vocês quando eu estava explicando enzimas meninos que exatamente dizia o seguinte garotos pensem sempre em química como uma forma espacial a ideia exatamente eu não gosto já falei que eu não gosto muito desse exemplo mas é o que melhor descreve para vocês a ideia da chave e da fechadura a chave da minha casa não abre a casa de vocês como a de vocês não abre a minha casa isso é um consenso ótimo por que não abre? porque o formato da chave é diferente do formato da fechadura de cada um de nós você tem um formato específico a ideia exatamente dos isômeros é essa você tem um formato específico para onde? o sítio enzimático a enzima só abraça só funciona num sítio específico caso você mude ela não vai funcionar só um minuto ela não vai funcionar você precisa de especificidade então essa especificidade repara aqui olha o que eu estava mostrando para vocês oxigênio 1, 2, 3, 4 hidrogênios 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 3 oxigênio mesma coisa os outros repara que todo mundo tem 3 oxigênios tem 2, 4, 5 hidrogênios e repara que todos eles têm essas quebradas aqui 1, 2, 3 4 carbonos todo mundo tem 4 carbonos repara que todo mundo tem 4 carbonos 3 oxigênios e 5 hidrogênios mas todos são moléculas diferentes tudo por causa do posicionamento das hidroxilas mude as hidroxilas de lugar de lugar de lugar de moléculas elas funcionam totalmente diferentes uma das outras isso é uma particularidade do tal do carbono quiral quem é o carbono quiral? exatamente é um carbono onde você tem 4 elementos distintos colocados nesse carbono é daí bem isso faz com que você tenha comportamento sempre o que? são moléculas que não vão ser estáveis isso é uma característica delas então elas abrem e fecham facilmente você pode ligar e desligar isso o tempo todo isso vai ser interessante por exemplo quando eu falar com vocês lá em DNA e RNA quando eu falar em desoxirribonucle... é... lá em ribose e desoxirribose tá bom? esses dois açúcares vai ser muito interessante por quê? as enzimas vocês vão ver que depois eu vou conversar uma história de 4 linhas 5 linhas 3 linhas eu vou falar sobre essa história depois não agora agora não você não vai bolar mais na cabeça de vocês o que que acontece? a gente vai conversar sobre isso e isso vai ser importante por quê? porque exatamente você vai ter um posicionamento de encaixe da enzima a enzima vai ter um ponto específico para encaixar nesses carbonos que estão aqui então isso vai ser muito importante em função disso aí tá bom? não esqueçam que o tal do carbono quiral que é o carbono que eu tenho aqui um dois três quatro tipos de elementos ligados diferentes sobre esse carbono vão me permitir ter o quê? isômeros ter diferentes tipos diferentes dessas moléculas tá bom? vamos lá aí você tem lá os monossacarides que tem seis carbonos tá bom? e nisso aí você tem lá o quê? as exoses exoses porque tem exatamente o quê? seis carbonos aqui ó um dois três quatro cinco seis glicose frutose outro aqui galactose outro são os três tipos de monossacarides posso associá-los entre eles? pode você vai ter os dissacarides que daqui a pouco eu vou te mostrar o principal deles dos monossacarides você tem a glicose então você encontra o quê? muito em glicídios comerciais né? ou seja doces balas por aí vai adoçantes alguns adoçantes você tem exatamente elementos que vão ter o quê? resultantes tá? eles geralmente se encontram muito em cereais frutas hortaliças esse tipo de açúcar inclusive ele é o bom de absorver tá bom? é o açúcar que não é industrializado tá bom? o tanto que por isso que a prática de nós colocarmos açúcar em sucos isso aí às vezes é uma coisa muito mais urbana porque se você for ver bem legumes é como que se fala? é legumes mesmo batata batata doce tudo isso aí tem um teor já de açúcar eles são ricos em amido frutos também é a mesma coisa já tem açúcar suficiente que você fala são sucos beterraba que você bate beterraba tudo aquilo tem açúcar a gente só coloca açúcar eu digo sempre que é por botar porque se fosse depender você já tem um teor que já é suficiente que a natureza já te provém daquilo ali você basta aquele açúcar ali que tá tudo certo pra você tá bom? outra coisa só aproveitando o desenho aqui que vocês estão vendo repara você tem glicose nos dois mas repara que aqui você tem a glicose beta só porque a hidroxila tá pra cima e aqui você tem a alfa só porque a glicose tá voltada para baixo então isso aqui é exatamente mostrando aquela questão dos isômeros que a gente tava conversando tá? isso aqui também vocês vão usar muito em bioquímica futuramente e aqui eu ia mostrar pra vocês aqui exatamente é o processo isso aqui é interessante te mostrar porque aqui é o processo exatamente de obtenção de energia lá da mitocôndria tá? lembra que eu falei pra vocês que você tem a glicose tá bom? e essa glicose vai te gerar o que? aqui você tem o que? 36 mas tem mais dois daqui que são 38 ATP's na célula tá? é por cada giro que você tem exatamente de ciclo de crédito mas depois a gente vai ver lá na mitocôndria você tem vários desses processos lá os processos que ocorrem lá um dos principais é o ciclo de Krebs e um outro que você tem é a cadeia de transporte de elétrons tá bom? que tem exatamente aonde? nas cristas mitocondriais e o que a glicose faz? eu obtenho exatamente o que? ATP eu obtenho exatamente energia mas pra isso olha o que tem uma coisa aqui interessante a primeira fase da glicose quando eu vou exatamente quebrar perdão quebrar lá eu tenho exatamente a glicose lise quebra quebra do glicídio glicídio eu vou quebrar o que? o que eu vou quebrar o açúcar? em duas moléculas de ácido pirúvico lembra lá da história do deixa eu botar um pouquinho pra você até faço isso pra você piruvato o piruvato é um subproduto então exatamente é uma resultante de que? ó aqui exatamente do processo de glicose isso gera exatamente o que? dois NADs por que dois NADs? parou lembra que eu tava falando lá em em vitaminas da nicotinamina adenina dinucleotídeo e eu te falei o seguinte ó NAD é um transportador de eletrons olha quem tá aqui hidrogênio então eu tenho NAD puro sem esse hidrogênio e o NAD H por que eu tenho esse H professor? porque exatamente eu mudei a molécula não quebrei não transformei a glicose num tal de ácido pirúvico então isso faz com que eu tenha o que? exatamente a modificação peraí só um minutinho pronto eu tenho a modificação exatamente da molécula transformei a glicose em dois ácidos pirúvicos onde eu liberei ATP olha o ATP sendo liberado aqui ah professor então quer dizer que eu chegar aqui eu tenho a primeira nessa primeira quebra eu libero duas moléculas de energia isso mesmo isso aqui o NAD que sai daqui vai pra uma outra sequência de eventos que a gente chama de cadeia de transporte de eletrons isso acontece numa chamada cristalmitocondrial vou te mostrar depois isso na mitocôndria isso exatamente acumula vários NAD vários NAD e um FAD FAD é o que? Flavina adenina dinucleotídeo é um outro tipo de vitamina você for ver lá depois se eu for estudar tudo isso aqui libera hidrogênios 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 tudo isso vai vir pra cá isso vai gerar também energia repara quatro ATPs seis ATPs dezoito e quatro porque tudo isso aqui é cíclico meninos o tempo todo isso aqui é só uma mitocôndria usando uma uma molécula de glicose pensa usando algumas dezenas de moléculas de glicose pensa algumas dezenas de mitocôndrias com alguns bilhões de células com alguns bilhões de indivíduos quanta energia não é? tudo isso garotos é pra produção energética então a mitocôndria faz o processo respiratório dessa maneira lembre que se açúcar como eu falei pra vocês inicialmente eu armazeno no fígado e no músculo na forma de glicogênio esse glicogênio exatamente é armazenado ali e eu uso depois ele como fonte de energia isso tudo vai ser importante porque eu vou usar por exemplo esse glicose aqui voltando pra cá eu vou usar com a posição de alimentos eu não sei se vocês lembram quando o maratonista tá lá correndo e as vezes ele não usa só a água ele tem as vezes tipo um display parece uma pastinha que exatamente é um gel que ele coloca na boca ele aperta rapidamente e continua a correr isso é a base de glicose monossacarítica porque glicose ele consegue absorver o organismo repõe mais rápido porque é claro você não vai dar lá uma rapadura pro meu amigo comer né porque se não até ele metabolizar aquilo ali aquele polímero já acabou a corrida então ele precisa de monossacarídeos então geralmente é glicose frutose são exatamente o que é açúcar de monossacarídeos ele faz uma absorção mais rápida disso aí tô quase acabando isso é claro você vai encontrar também o que no mel em açúcares mais simples tá bom em relação à glicemia eu também tenho um outro que é muito importante outro monossacarídeo importante que é a galactose tá que geralmente é usado o que ele é utilizado na lactose do leite das glândulas mamárias tá então com isso você faz a utilização dele forma o leite materno por isso que é tão importante amamentar porque exatamente o colostro ele vai utilizar a galactose e essa galactose é muito importante exatamente pra que pra você evitar danos no próprio cérebro porque você vai ter uma série de neurotransmissores que vão trabalhar com esse tipo de açúcar tá bom evita a catarata dores articulares que exatamente você vai ter o que problema de articulação o próprio o fígado pode ele pode você evita um aumento do fígado em função disso aí porque senão quando você não tem galactose esse monossacarídeo você pode aumentar pode ter exatamente um aumento do fígado tá bom você também pode ter o que problemas em relação aos próprios o que danos nos rins em virtude disso aí tá os óleos sacarídeos geralmente estão associados ao que a pequenos açúcares ou seja associações de dois monossacarídeos então você vai ter por exemplo aí de sacarídeos como a lactose tá bom olha a ligação glicosídica que eu falei pra vocês ó o oxigênio com hidrogênios aqui então você tem a junção de quem quem é a lactose é a junção de galactose o monossacarídeo com a glicose então aqui é um tipo de óleos sacarídeo eu posso hidrolisar isso aqui aí é que vem aquilo que eu falei pra vocês meninos vocês tem enzimas exatamente pra o que para os disacarídeos porque o monossacarídeo eu não preciso quebrar ele já tá numa forma unitária mas no caso do disacarídeo não repara aqui eu tenho a lactose então eu vou ter uma enzima digestiva qual é a enzima mesmo que eu uso aqui menino não branco já que eu tenho a lactose como substrato me contem aí estão acordados aí quem seria a enzima da lactose meninos estão aí lactose enzima eu tô precisando de energia então pronto use glicose mas é pra mim a galactose agora vamos lá qual é a enzima que eu uso mel é em meninos em Meire Alice Camila Fábio Gabriela Giovaneide Luana Silvana Luana Qual é a enzima que eu uso para lactose como é que eu ilumino essa enzima meninos olha o que eu falei no início da aula pra quem não tava aí estudem prova antes que vocês perguntem a segunda prova caiu o que? tudo desde lá de evolução estuda isso me acaba essa aula vai estudar toma um café toma água acorda no outro dia faz o que vocês quiserem estuda esse negócio tem mais coisa vindo aí não deixa não deixa isso acumular não e enzima vocês viram antes daquele pseudo feriado lactose qual é a enzima meninos? pra digerir exatamente lactose isso lactase lactose lactose é o que? já que por que que meu amigo quem tá falando Fábio quem é que tá falando comigo? com os meninos? isso Fábio você tem? bacana o que que o Fábio falou lactase ele adivinhou? não ele interpretou já que enzima o substrato é caracterizado pelo prefixo lactase lactase vem de que? lactose ase ele usou o sufixo sufixo de que? toda enzima que tem exatamente caracterizado como enzima tem ase o sufixo é ase ase enzima substrato é o que? é o que ele trabalha então lactose lactase lactase eu quebro vou fazer a digestão consequentemente quebro em dois monossacarídeos galactose e glicose ok? assista essa aula de novo óleo do sacarídeo aquilo que a gente já falou 3 a 10 moléculas então eu tenho lá sacarose glicose mais frutose lactose glicose mais calactose amido vai ser o que? várias polissacarídeos aí e maltose você tem exatamente a junção que é de duas moléculas de glicose então isso exatamente você vai precisar o que? de enzimas também aqui ó sacarase lactase maltase vai ter amilase que vocês vão aprender lá amilase salivar pitialina que tem na saliva vocês vão aprender depois tudo isso aí vai ser importante tô quase lá calma polissacarídeos já falamos deles né a questão exatamente que podem ser ramificados ou não aí é apenas a questão apenas você ter o que? um digamos assim um alongamento aqui e é claro quem são os polissacarídeos? amido quitina glicogênio são mais de duas moléculas de açúcar e aí vem exatamente o que? polissacarídeos que pode ser homopolisacarídeos quando são iguais tá bom? com glicose apenas o amido e glicogênio ou amido aqui que é a própria raiz de reservas de vegetais aqui a mesma ideia lembrem-se que glicogênio é o açúcar de reserva animal estamos falando aqui de fígado e de músculos tá bom? você faz o que? quando eu quero formar glicogênio eu faço a glicogênese gênese esse sufixo aqui é formação glicogenólise é quando exatamente tem o quebra o que? do glicogênio eu obtenho as moléculas de glicose então eu consigo exatamente o que? retirar a glicose desse polímero que é o que? o glicogênio homopolisacarídeos já falamos também desde aqui eu posso andar mais rápido celulose lá do papelzinho que tem do seu lado você anotando rapidamente tudo que eu estou falando e depois vai repassar tudo aqui tinha olha o que eu falei aqui os esqueletos externos exatamente o que? aqui de crustáceos por exemplo lagosta camarão o siri caranguejo como queiram de insetos tipo aqui o besouro aqui o miriápode aqui uma taturanazinha um aracnid uma aranha tá bom? e depois vamos para os lipídios nós os lipídios eu não consigo vou deixar lá eu vou deixar os lipídios para começar semana que vem tá? mas senhores vem bem se semana que vem cedo porque a gente vai ter muita coisa para falar ok? então vamos tratar de ler tudo isso aí processem assimilem reassistam essa aula tá bom? façam o favor não deixem de reassisti-la com calma repasse tudo tem muita definição quem não olhou ainda deixa eu até aqui peraí só um minutinho quem não olhou exatamente a questão do quem não olhou aquele resumo que eu tenho lá em relação a a como é que se chama aos eventos que eu falei exatamente de como é que se chama de química orgânica inorgânica favor utilizar o material utilize aquilo lá aquilo lá é importante exatamente para vocês esclarecerem uma série de dúvidas tá bom? de química é muita química? é muita química não tem como falar não tem como não falar de química falando de proteínas vitaminas lipídios e certamente o que também de glicídios tá? não tem como não falar disso então vocês precisam fazer estudar química bom é por aí e é claro não esqueçam também quem não entregou a maioria já anotei lá que já mandou mas por favor lembre-se que vocês têm até meio dia de amanhã para me enviar o meu trabalhinho meio dia e dez meio dia e cinco estarei fechando meu trabalho e aí o formulário fechou para não abrir mais entendido crianças entendido graças a Deus que está entendido dona Merigene dona Gil então alguma pergunta alguma coisa algum novato aí no meio da turma aí que está respirando até fundo porque realmente é bastante coisa para hoje o professor está certo fala Gil manda na atividade tinha duas duas perguntas a mesma coisa tá repetida coisa legal então você acertou as duas golpontas é mas eu fiz mas tinha tudo certo depois eu dou uma olhada lá deixa comigo ok valeu Gil obrigado então tá então se ninguém tem mais nada a me perguntar Merigene Alice Anne Camila Fábio Gabriela Gil Van Eide Luana Rebeca Wagner excelente noite para vocês não a Rebeca dormiu não a Rebeca sumiu boa noite bom Zé vamos tomar um café depois repassem tudo isso aí e comecem a estudar tem bastante coisa vou ter certeza que vou repassar valeu professor não deixe de esquecer não depois eu estou postando essas aulas lá e os pdfs também acho que os pdfs inclusive os primeiros já coloquei lá mas eu vou estar colocando o resto lá para vocês tá quase esse está no 3.2 né professor não entendi o exercício você está inventando isso já não lembro mais sinceramente olha lá que tem atividade 2 peraí deixa eu ver se eu vejo aqui passo tranquilo não vou dar uma olhadinha aqui peraí rapidinho me espera um pouquinho eu tenho aqui o acho que não fechei não se tiver fácil aqui eu te respondo se não se dá uma olhada acho que está 3.2 está com uma atividade parcial 2 Marcos Abraão está lá escrito está com uma atividade parcial 2 tranquilo amanhã já manda já fechou aqui aí você dá uma olhadinha lá tá é só ficar ali atividade eu mando tudo bem manda mais rápido tá bom meninos tá bom fiquem bem até semana que vem tchau tchau boa noite boa noite tchau crianças tchau tchau boa noite boa noite tchau